Ao top de 5 segundos, futebol CBM Floripa. Em campo, os profissionais do esporte do rádio catarinense. Futebol CBM Floripa. Matheus Boaventura. Olá, ouvintes, CBN de boa. Sabadão de final do campeonato catarinense vai começar a decisão que vale a taça justamente no centenário do estadual Brusque ou Criciúma. É a mesma final de 2023 num repeteco em 2024. No ano passado, deu tigre vencendo os dois jogos. E quem vai levar a taça nesse ano? Hoje começa essa decisão de 180 minutos. O primeiro jogo em Itajaí, no estádio Doutor Ercílio Luz, o gigantão das avenidas. O Brusque quer dar o troco do ano passado. Se recuperou durante a competição. E chega a decisão diante do Criciúma, que é o favorito. E foi desde o início. O nosso representante, o representante de Santa Catarina na elite do futebol nacional, quer o bicampeonato. É o Claudio Tencate contra o Luizinho Lopes. Os comandantes que levaram as equipes até a decisão nesse sábado. Você curte tudo a partir de agora na CBN Floripa, na CBN Joinville, as rádios da torcida. Oferecimento Ibagi Desde sempre o lugar certo para encontrar o seu imóvel. Cassol Tudo para construir, reformar e decorar. Soluções financeiras é com a Cressol, onde tudo começa por você. Forte atacadista Bom negócio todo dia, no atacado e varejo. Energiluz Iluminação elétrica, energia solar, louças, metais e muito mais. Isita Construir bem a nossa arte. CBN Floripa O nosso futebol para o nosso torcedor. No 90.3 FM da CBN Floripa 95.3 FM da CBN Joinville Juntas na decisão do Campeonato Estadual A partir de agora, com os destaques dessa decisão, a bola rola A partir das quatro e meia da tarde Muito calor em Itajaí É o cenário de uma decisão que vale No centenário do futebol de Santa Catarina Do Campeonato Estadual Muito para as duas equipes O Brusque Tentando voltar ao título Quatro finais nos últimos cinco anos Do outro lado, o Criciúma Tentando mais um título bicampeonato Já foi campeão em 2023 E quer novamente a taça No estado A opinião no confronto Será de Chico Lins Vamos para mais uma final Chico, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Matheus Boaventura Boa tarde, os amigos da CBN Floripa É um prazer estar com vocês mais uma vez Para falar, comentar uma grande final Uma final merecida Eu costumo dizer, Matheus e amigos Que num campeonato tão equilibrado como o catarinense Quem chega, quem consegue chegar até a final Chegou por merecimento E foram caminhos diferentes Um Criciúma sólido em termos de pontuação Em toda a primeira parte E um Brusque em recuperação Começando muito mal Se recuperando na reta final Fazendo boas partidas eliminatórias Eliminou o Marcílio Dias Eliminou o favorito O segundo favorito ao campeonato Que era o Havaí E chega muito forte Para enfrentar o Criciúma O Criciúma, como a gente vem falando Ao longo desse campeonato É a equipe a ser batida Era o principal favorito E sem fazer um grande futebol Chegou essa final Para enfrentar o Brusque Na minha opinião Pequeno favoritismo para o Criciúma Se o Criciúma jogar o que pode Eu acho que a tendência É ele renovar O título de campeão Do campeonato catarinense Agora, se ele continuar jogando Como vem jogando Principalmente nessas duas Últimas fases eliminatórias Contra Cílio Luz E contra o Barra O Brusque em crescimento O Brusque em evolução Mesmo com algumas mexidas Mesmo com o desfoque importante Do Rodolfo Potiguar hoje Eu acho que o Brusque pode Complicar as coisas Para o Criciúma É uma grande final É difícil num campeonato catarinense Tão nivelado Tão equilibrado Duas equipes repetirem Uma final que já fizeram ano passado Ano passado ficou com o Criciúma Mas eu vejo Eu imagino um duelo Muito nivelado Principalmente Pelo crescimento Que o Brusque teve Durante o campeonato A opinião de Chico Lins Aqui na CBN Floripa CBN Joinville Decisão do campeonato Brusque Que eliminou o Havaí Nas semifinais Vencendo na ida Por 2 a 0 E empatando na ressacada Por 2 a 2 Do outro lado O Criciúma Que chegou a decisão Do estadual Após na semifinal Ter perdido na ida Para o Barra Nesse mesmo estádio De hoje O Gigantão das Avenidas Por 2 a 1 Mas no último fim de semana Devolveu o 2 a 1 E levou a decisão Para os pênaltis Classificação do Tigre Diante do seu torcedor E hoje Quem vai largar na frente Lembrando que Temos a decisão A partir das 4 e meia Em Itajaí E sábado que vem Às 4 e meia O jogo de volta No estádio Heriberto Wilson Valendo a taça Do campeonato catarinense 2024 Vamos acionar O nosso classificação Para saber Também da decisão Do estadual Classificação Oferecimento Energi-luz Iluminação Elétrica Energia solar Louças Metais E muito mais Na central CBN Dos esportes Kleber Grabowska Acompanhando o turno Do catarinense Do futebol Que rola pelo país Além da interatividade Boa tarde Grabowska Um abraço Matheus Criciúma e Brusque Decidindo o campeonato E repetindo a final Do ano passado Lembrando né Primeiro jogo Em Criciúma O Tigre saiu na frente Com o gol do Lohan E no jogo de volta Na casa do Brusque O Tigre venceu de novo 8 de abril 1 a 0 Gol do Helder O Criciúma Vencendo hoje Vai a Conquistando o título Desse ano Vai a sua 12ª conquista E encosta no Joinville Que é o terceiro Maior vencedor Do estado E o Brusque Tem duas conquistas 92 e 2022 Conquistando o título Desse ano Vai encostar no Caxias É o Criciúma E o Brusque Duas equipes fortes No futebol recente De Santa Catarina Mas o Criciúma Com maior peso Em termos de história E nos confrontos Até aqui Na competição Brusque e Criciúma Final do campeonato Catarinense Hoje também Com arbitragem Completaça Arbitragem de vídeo Braulio da Silva Machado Apita o jogo Com Charli Wendis Traubideret Na arbitragem De vídeo Equipe formada Por 12 pessoas Na arbitragem Hoje Até quinto árbitro É decisão Vale muito E também A expectativa De uma boa atuação Na arbitragem No confronto de hoje Que não sejam lembrados Pelo menos após a partida É sinal de que a arbitragem Passa desapercebida De um bom trabalho Da arbitragem Nesse confronto Que vale muito Para as duas equipes Iniciando hoje No estádio Doutor Ercílio Luz Vamos confirmar As equipes Os dois times Já confirmados E com mudanças Direto do estádio Doutor Ercílio Luz Acompanhando As duas equipes Para saber Quem vai largar Na frente Nessa primeira decisão No estadual É o jogo de ida Zé Maia Como vem o Brusque Hoje ele é o mandante Boa tarde Boa tarde Matheus Aos amigos da CBN A todos vocês Que nos acompanham Estamos diretamente Aqui no estádio Doutor Ercílio Luz Para mais uma decisão Estou aqui próximo Da taça do Campeonato Catarinense Que é um pouco diferente Das últimas edições É claro A gente fala na sequência Mas do Brusque Que é o mandante A torcida Vai chegando em peso Aqui em Itajaí O time já está definido No gol Nogueira Na lateral direita Ronei Na zaga Jansson E Wallace Wallace o capitão Na lateral Alex Juan Madson Está também No time no meio Com Marcos Serrato E Jemerson Opção interessante O menino Matheus Aparece junto Com Claudinho Mas aquela coisa Felipe Matheus Mais como meio atacante Se aparecendo no ataque Do que qualquer outra coisa Ainda confirmando Esse trio ofensivo Éder e Kaiser Esse é o time do Criciúma A disposição Tem Felipe Viseu No banco de reservas Ainda outros atacantes Como o Adriano E o Marquinhos Gabriel Camisa número 10 Desse time Que está retornando Mas hoje Começa no banco de reservas Criciúma e Brusque Confirmados Em Itajaí 29 graus A temperatura Chico Lins As duas equipes Confirmadas E a partir de agora Quem vai na frente O que pesa mais Uma ausência Do Rodolfo Potiguar Na equipe do Brusque Ou a equipe do Criciúma Que vem com reforços Apesar de não estar Em campo como titular O Marquinhos Gabriel Aparece E hoje tem a mudança O Claudinho volta Lá para o meio campo Para o ataque E o Jonathan vai para o ataque Matheus Pelo menos dos jogos Que eu vi E eu vi Quase todos os jogos Do Criciúma A formação Com o Jonathan Na lateral direita E o Claudinho No meio de campo Deu mais equilíbrio Foi um dos melhores momentos Que o Criciúma Teve na competição Com essa dobra Que a gente costumou falar Costuma falar Pelo lado direito O Criciúma Ano passado Se a gente lembrar Ele fazia a dobra Pelo lado esquerdo E chegou a fazer Em determinados jogos Com o Trauco E com o Marcelo Hermes Também nesse campeonato O Claudinho É um jogador Que dá mais dinâmica Ao meio de campo Junto com o Barreto E com o Meritão O Meritão Um pouco mais pelo lado esquerdo O Barreto Um pouco mais centralizado O Claudinho Faz esse corredor Com bastante qualidade E intensidade Ele é uma dinâmica Boa de jogo Então eu acho que por isso O Tenkat Escolheu essa dobra Escolheu o Claudinho No meio de campo Para dar um pouco Mais de equilíbrio Mais dinâmica De jogo No meio de campo Porque o Felipe Matheus É um jogador mais técnico O Marquinhos Gabriel Que está no banco de reserva É um jogador mais técnico Mas eles não têm Essa intensidade E a presença do Claudinho No setor Dá mais essa dinâmica Essa intensidade No time do Criciúma Já o time do Brusque E eu faço um paralelo Muito claro Em relação ao Rodolfo Potiguar O Brusque começou mal A competição Porque o Rodolfo Potiguar Estava muito abaixo Da sua forma física E aí É um jogador que precisa Apesar de estar com seus 30 e muitos anos Quase 37 anos Ele precisa Do seu lado físico É um jogador que se impõe também Pela sua qualidade técnica Num nível Do campeonato catarinense A gente sabe que não é Essa coisa toda Na parte técnica O Rodolfo Potiguar Impõe na parte física E na parte Da personalidade Da liderança Do seu time Enquanto ele esteve mal O Brusque estava mal Na competição O Rodolfo Potiguar Entrou em forma O Brusque melhorou Subiu posições Dentro da classificação Eliminou O Marcílio Eliminou o Havaí Quase em todos os jogos Com o Rodolfo Potiguar Sendo um dos principais Se não o principal jogador Então Claro que faz muita falta O Luizinho Lopes Mexeu no meio de campo Em relação ao último jogo Tinha no meio de campo O Dionísio O Serrato E o Rodolfo Potiguar Com a ausência do Potiguar Ele prefere escalar O Madson Um pouco mais atrás Imagino Junto com o Serrato E o Gemerson Que é um jogador Que tem muita qualidade Entrou bem Fez bonitos gols Alguns bonitos gols Nesse jogo Nesse campeonato Entra mais como Homem mais de ligação Junto com o Serrato Imagino Que nessa configuração De meio de campo O Madson Como o primeiro Serrato E Gemerson Fazendo como meias Para alimentar O ataque Com o Dentinho Diego Tavares E o Olavo É uma ausência Significativa Nesse primeiro jogo A ausência A falta Do Rodolfo Potiguar É do outro lado A equipe Do Criciúma Que segue Sem o Wilker Angel O zagueiro Que foi convocado Pela seleção Venezuelana Se machucou Nos jogos Nesse caso Amistosos E está entregue Ao departamento médico Hoje o Tobias Figueiredo Segue com uma dupla De zaga Ao lado do Rodrigo Jonathan Volta para a lateral Direita O Claudinho Vai para o meio O ataque Naquela formação Do técnico Claudio Tencate Em busca Do bicampeonato Catarinense Já o Brusque Está naquela Expectativa De voltar ao título Foi campeão Em 2022 Contra o Camboriú Ano passado Perdeu para o Tigre E quer voltar A erguer a taça Em Santa Catarina Vamos Vamos a um personagem Da equipe da casa Hoje já que o mandante É o Brusque Vamos abrir Nosso Zona Mista Zona Mista Oferecimento Zita Construir bem A nossa arte Já que o Chico Falou também Sobre ele Nessa articulação No meio Expectativa Até dele ser titular Em outras partidas Agora vem para essa final Como titular Jamerson O camisa 8 Do Brusque E a expectativa Para a decisão Dá aquele frio na barriga Assim Expectativa grande De poder ir para uma final Novamente É foco total Concentração total E esperamos dar o nosso melhor Jamerson Camisa número 8 Do Brusque Vai para o esquema Do técnico Luizinho Lopes Confirmado na equipe E o clima Em Itajaí Zé Maia As duas equipes Confirmadas Já vão subir Para o gramado Para a execução Do hino nacional E de Santa Catarina E o público Expectativa Inclusive De um bom público Mesmo jogo Não sendo em Brusque Olha Matheus O público aqui É interessante A gente observava A chegada primeiro Dos torcedores Na coberta Nesse momento Aqui a arquibancada Coberta Do estádio Do Marcílio Dias Praticamente Completa Eu posso dizer Lotada A arquibancada Coberta Do estádio Doutor Marcílio Luz Já a arquibancada Descoberta Aquela que fica Em frente A coberta Podemos assim dizer Já começa também A registrar Um público interessante Principalmente Aqui no Miolo do estádio Olha Vai ser um público interessante Não muito longe Daquilo que a gente Observava de público No estádio Augusto Bauer Num comparativo Acredito que nós Tenhamos aí Pelo menos 3 mil torcedores Do Brusque Essa é a expectativa Do lado Do Criciúma O setor visitante Também Praticamente Completo Pela parte Dos torcedores Do Tigre Que vieram lá Do sul do estado Claro Longe ainda De um grande público De final Como nós poderíamos Observar no próprio Heriberto Rios Na Arena Na Arena Joinville No Scarpelli Ou na Ressacada Mas ainda assim É a torcida do Brusque Que merece respeito Nesse momento Os jogadores do Brusque Já estão posicionados Aqui no túnel Para a entrada Inclusive ali Com a presença Dos torcedores Mirins Do lado Do Criciúma Ainda não consigo Observar o time titular Mas o time Reserva Já aparece Vamos aqui Ouvir um trechinho Da torcida do Brusque Que canta Na expectativa Dos jogadores É isso O Brusque É o mandante Por isso Tem mais torcida Por aqui Em Itajaí Faz a casa Do seu maior rival A casa Do Marcílio Dias Como a sua própria casa Neste sábado Matheus É o cenário É o palco Da decisão Deste sábado Jogo de Ida Na final do campeonato Catarinense O melhor público Até agora No campeonato Foi Joinville E Havaí Na Arena Joinville 16.699 torcedores E só vai poder Ser alcançado No jogo de sábado Que vem No estádio Heriberto Wilson Até lá Vai ser o maior público Depois aparece Figueirense Havaí 15.647 Criciúma e Barra No jogo De semana passada No Heriberto Wilson Com 15.028 torcedores Hoje não vai chegar A esse top 5 Ou até mesmo No top 7 Melhores públicos Do campeonato Que não tem capacidade De acima de 10 mil No estádio Gigantão Nas avenidas O torcedor do O Brusque Vai empurrando o time Também em Itajaí Para essa decisão Vamos a participação Da audiência Aqui com o repórter Da galera Repórter da galera Oferecimento Forte atacadista Bom negócio Todo dia No atacado E varejo Kleber Grabauska Na central O CBN E os esportes Também na interatividade CBN O pessoal está empolgado Por uma decisão Quem não torce Para Criciúma e Brusque Vai querer um jogo Movimentado É aquela máxima Mas o torcedor está Inclusive na expectativa No lado do Brusque Querendo voltar a ser campeão Do lado do Criciúma Pelo bicampeonato Fala aí Grabauska O Antônio Manoel Manda um recado aqui Tigrão campeão E bota um monte de emoji De tacinha sorrindo ali O Joanir Tamanini Está fora da final Mas está dizendo Que o Joinville Esporte Clube É a terceira torcida Do sul do Brasil Gigante campeão brasileiro E a Zenilda Maia Diz uma boa tarde Para vocês E um bom trabalho Feliz Páscoa E o meu palpite Vai ser 2x1 Só que a Zenilda Maia Não disse se é 2x1 Para o Brusque Ou para o Criciúma Se acertar o placar Está valendo né Matheus Pois é Pela ordem ali Do 2x1 Se levar em conta o mandante É Brusque 2x1 No Criciúma Vamos ver Inclusive daqui a pouco Tem o bolão da galera Vai mandando o seu palpite Aí a Zenilda Já está participando Você manda o palpite Para o confronto de hoje Quem vai levantar a taça Pelo menos isso vai ser decidido Lá no sábado que vem Hoje é para ver Quem vai sair na frente Da disputa Do campeonato catarinense Nessa decisão Manda o placar Do nosso WhatsApp 48991813800 Esse é o WhatsApp Da CBN Floripa Ou até mesmo no chat Pelo Youtube Arroba CBN Floripa Você vai participando por lá Nos ouve no aplicativo CBN Floripa No aplicativo CBN Joinville E no NSCTotal.com.br Vamos juntos Com as equipes Em campo Zé Maia E inclusive Hoje com Manifestação Pelo menos uma campanha Da Federação Catarinense De Futebol Contra o Racismo Exatamente Isso inclusive Foi distribuído Matheus Nas próprias arquibancadas Juntos ali com o material Da torcida do Brusque Como uma faixa Uma bandeira Campanha contra o racismo Justamente sendo motivado Aqui no estádio Doutor Presílio Luz Nesse momento Uma faixa Ali Acheada Junto com os atletas Tanto de Brusque E Criciúma Fazendo alusão A campanha E a gente já pode observar Além da campanha Matheus A taça Do campeonato Catarinense Taça que foi Modificada Temos agora Um novo formato Saímos daquele modelo Prateado Mais Pontudo Em alguns Dos seus ângulos Para aquele formato Tradicional Com o globo No centro As hastes Douradas E aí sim A nova Taça do campeonato Catarinense Não sabemos até quando Que vai se manter Mas é essa taça Eu não consigo ler daqui O que está escrito Ali na faixa Matheus Se você puder me ajudar Estou aqui no canto Na lateral Mas é uma campanha Justamente ali Antirracismo Que está sendo promovida Pela federação catarinense Execução do hino nacional E de Santa Catarina Em Itajaí A gente vai aproveitar Para fazer o bolão Da galera Oferecimento Soluções financeiras É com a Cressol Onde tudo Começa por você Uma participação Do ouvinte Pelo nosso WhatsApp 48991813800 O pessoal Que está participando Com a gente E inclusive Mandando áudio Sobre o bolão Da galera E o seu palpite Para o confronto De hoje Mas temos aqui A participação Do Jorge Luiz O ouvinte Do Pântano do Sul Está apontando o Brusque Como campeão Jorge Luiz Pelo menos O torcedor Do Figueirense Nesse caso Está torcendo pelo Brusque Há uma rivalidade Nas equipes Que tem mais título Para que o Brusque Levante essa taça Para não deixar o Cressol Mas chegar tão perto Desconfio né Matheus Que tanto torcedor De Figueirense Como torcedor de Havaí Na sua grande maioria Vai torcer Pelo Bruscão Eu acho que Até porque o Brusque Em teoria É um pouco mais frágil Do que o Criciúma E não existe Essa rivalidade Tão grande Entre os torcedores Do Brusque Com os torcedores Aqui da capital E do Criciúma Já tem mais Pela grandeza do Criciúma Pelos títulos Que o Criciúma conquistou Pela questão De seu título Ter uma Uma quantidade De títulos Estaduais mais Mais próximo De Havaí E Figueirense Então imagino Que a torcedor De Florianópolis Vá com o Bruscão Essa tarde É Pelo menos O torcedor Tá nessa Empolgação E vai tentando Apoiar Nesse caso Para que a disputa Não fique mais acirrada Havaí E Figueirense São os mais vezes Campeões de Santa Catarina Com 18 títulos Cada um Criciúma vai se aproximando Com o bicampeonato Vai chegando cada vez Mais perto Mas se isso acontecer Em 2024 O Brusque Quer tentar o seu Tri em Santa Catarina No caso Terceiro título De forma consecutiva Tem aquela discussão Também O bi vai ser Só se valer Um título Depois do outro O tri não pode valer Quando há um intervalo Entre os títulos Tem essa discussão No meu tempo No meu tempo Bicampeão Era quando era Dois vezes consecutivos Tricampeonato Na época Dos anos 50 60 70 Futebol brasileiro Era o tricampeonato Do Vasco No Rio de Janeiro O hexacampeonato Gaúcho Pelo Internacional Na década Na década de 70 Eu sou mais antigo Nessa contagem Para mim Bicampeão É quando ganha Dois anos consecutivos O Chico Matheus Mas vai ser tricampeão Duas da Série A E um do Catarinense Série B Pode-se dizer Dessa forma Vai em sequência Vai em sequência Vai em sequência Porque o Cristiúma Também é atual campeão Aliás Já passou Mas foi campeão Da Série B Do Catarinense Depois em seguida Campeão Da Série A Do Catarinense E está tentando Novamente o título Aqui no Estado É a tentativa do Tigre Para cima do Marreco O público vai aumentando No estádio Doutor Ercílio Luz Em Itajaí Vamos confirmar Para fechar A nossa ficha técnica A arbitragem do jogo Como vem a turma Do apito Zé Maia A arbitragem definida Um dos jogadores Às vezes por força maior Outro por estratégia Hoje por estratégia Nós precisamos De uma estratégia Para iniciar E para terminar A partida Valeu Muito obrigado Esse o técnico Luizinho Lopes O técnico Dobruski A equipe Que vem a campo Com seu uniforme Número 1 Quadricolor O jogador de Santa Catarina Inclusive O Jansson Está em destaque Porque está na equipe Desde o título Da Série D De 2019 É um jogador Que tem essa trajetória Vamos agora Com a Fernanda Moro Ela está entrevistando O Cláudio O comandante do Tigre O 4-3-3 Jogamos com 3 atacantes Mas para o jogo de hoje A gente entendia Que não cabia O Viseu está com problema Também lombar Então também foi uma opção Dessa forma clínica E a opção do Jonathan Claudinho Porque o corredor esquerdo Dobruski é muito forte Com o Alex Juan Então a gente sabe Que ele tem liberdade Para sair Tem uma dobra Com o atacante Então a dobra Também de lateral Para prever também Tanto marcar Mas liberar o Claudinho Depois Então é aquela estratégia Um defende bem O outro ataque Então a gente sabe Como a equipe do Brusque joga Cresceu muito Então as ideias são essas Esse o Cláudio Tencati Que assim como o Cristiano Ele foi o comandante No ano passado Vai tentar levar a equipe Ao bicampeonato O Grabowski Lembrou lá no início Da transmissão Dos autores Dos gols Da decisão do ano passado Que não estão mais no Tigre O Lohan Foi um deles E no segundo jogo O Hélder No estádio Augusto Balber Agora a situação inverte O Chris Silmer Que vai levar a decisão Para o seu estádio A ida nesse ano Fica com o Brusque Que entrou em campo Com a faixa A gente falava pouco Com o Zé Maia A faixa contra o racismo Que dizia o seguinte Lutar contra o racismo Não é uma opção É um dever de todos Essa campanha Do Brusque Que entrou em campo Inclusive com uma camisa Que mostrava O símbolo do Brusque O distintivo No centro Com as três estrelas Camisa branco e preta E com o punho fechado Nessa campanha Contra o racismo Os dois capitães No momento do sorteio No centro do gramado De um lado o Rodrigo Capitão Carvoeiro Do outro o Wallace Capitão do Brusque O Chris Silmer Vai com seu uniforme Número dois Todo de branco No confronto de hoje Pelo menos A camisa branca Calções e meiões Pretos no duelo Éder É um dos nomes Do técnico Claudio Tencati No jogo passado Foi titular os 90 minutos Dos acréscimos E foi decisivo Nas penalidades Contra o Barra Do outro lado A equipe do Brusque Arbitragem FIFA De Braulio Da Silva Machado Chico Lins A expectativa De Braulio hoje Ramon Abateabel No sábado que vem Sempre Quando a gente vai Falar de arbitragem A gente analisa O currículo Dos árbitros E claro Que a gente tem que Esperar uma grande Arbitragem do Braulio Isso não é uma ciência exata O Braulio Como os jogadores O Marquinhos Marquinhos Gabriel O Felipe Felipe Matheus Que são craques São bons jogadores Em termos de Santa Catarina Podem fazer um mau jogo O Braulio também Pode fazer uma má arbitragem Mas é mais difícil Ele tem todas as condições E tomara que os atletas Ajudem Porque a gente sabe Que no final É um jogo nervoso Os atletas colaborarem Então o Braulio tem tudo Para fazer uma grande arbitragem Que tomara E tenha também A possibilidade do VAR Se for chamado A gente tem uma grande arbitragem A tendência é essa E ainda Zé Maia Na beira do campo A temperatura na casa Dos 29 e 30 graus Sensação térmica acima disso Óbvio Então a expectativa Até de parada técnica Né Zé Maia Pelo menos conforme A temperatura É o que a gente vai encontrar Hoje com o protocolo Da Federação Catarinense De Futebol As equipes Já No gramado Estão aguardando O apito inicial Do árbitro Braulio da Silva Machado Vale o título Do campeonato catarinense Uma decisão De 180 minutos Começa hoje Em Itajaí E não tem essa De gol Fora de casa É resultado Que vale a vantagem Em caso de empate Tudo igual Para a semana que vem No estádio Heriberto Wilson Braulio da Silva Machado Vai apitar É a decisão Do campeonato catarinense Brusque e Havaí Apita o árbitro Começa o jogo Valendo a taça No centenário Do campeonato catarinense Brusque e Criciúma Primeiro tempo de jogo O duelo O que vale muito Para as duas equipes O Brusque A equipe que teve Que perambular Por Santa Catarina Em vários estádios Uma vez que O Augusto Bauer Segue em reformas Jogou em vários pontos Do estado E hoje aparece No estádio O doutor Ercílio Luz Em Itajaí Para a decisão Do outro lado Do Cristiúma Que foi o destaque Da primeira fase Se classificaram Na primeira colocação A equipe do Cristiúma Sai jogando no campo De defesa Com Marcelo Hermes Lateral esquerdo Do Cristiúma Volta a bola Recomeça com Tobias Figueiredo Do lado dele o capitão Rodrigo Vai trabalhando bola Com a abraçadeira Do Tigre Abertura pelo lado esquerdo Com Marcelo Hermes Ele avança na perna Canhota Tem a marcação Para cima dele Do Diego Tavares Sentou a passagem Muito forte Em cima do marcador Do Brusque Recuperação rápida Do Cristiúma Com Tobias Figueiredo Voltou com o Rodrigo Rodrigo aciona a bola Tem ainda pressa A equipe do Cristiúma Mas o jogo está parado Por aí Zé Maia Isso O jogo parado E a arbitragem Nesse momento Vai lá também Averiguar o seguinte Tem alguma questão Ali envolvendo também A reposição de bola O árbitro pede ali Né O que é isso Foi jogado Algum objeto Dentro de campo Foi isso O árbitro foi ali Justamente para sinalizar E pedir para a gandula pegar Parou a partida Portanto o árbitro Para sinalizar Eu não consegui observar De longe O que era o objeto Mas o árbitro Vai atravessar o campo Para colocar ali A disposição E mostrar também O objeto Que foi arremessado É jogar um copinho De água Inclusive Houve uma distribuição De copos d'água Para hidratar Toda a torcida Nesse calor Depois uma discussão Envolvendo até o Procon Se poderia ou não Entrar com garrafinha De água Enfim E aí Quando foi buscar O copo d'água Junto com a gandula O árbitro da partida Jogaram um copo de cerveja Também Então dois copos Foram retirados Acho que beleza Um minuto e quarenta O torcedor Que me parece ali É a zona do torcedor Do Brusque Joga dois copos Dentro de campo Realmente Realmente de vez em quando Fica difícil De tentar entender Explicar uma cena Dessa Vamos pro jogo Final do campeonato Catarinense O Cristiúma Tenta sair jogando Pelo lado direito Recuperação do Brusque No lado direito Levanta ali o Felipe Matheus Se a atualização Nenhum cartão Muito parado o jogo Nesse início de partida E você acompanhando A CBN Floripa E a CBN Joinville Juntas na decisão Do campeonato estadual Você participando Também através Do nosso chat Pelo Youtube Aí na transmissão Ao vivo da CBN Pelo arroba CBN Floripa Você manda Sua mensagem Além do WhatsApp 48991813800 Vamos juntos Na decisão Do campeonato catarinense E também No uniforme Da Federação Catarinense de Futebol Da arbitragem Também uma Homenagem ao Marquinhos Que comandou A arbitragem Santa Catarina E nos deixou No campeonato Durante o campeonato Durante a primeira fase Nos deixou De forma prematura A homenagem também Na decisão Do campeonato estadual Com a foto dele No uniforme Da arbitragem Com o Braulio Da Silva Machado Hoje Correndo no gramado O árbitro FIFA Da partida Abertura do Cristina Pelo lado direito Com o Rodrigo Rodrigo faz o passe Busca a marcação Do Cristóvão Dentro da grande aérea O domínio do Felipe Matheus A frente aparece o Jansson Corte para a linha de fundo Tem escanteio Tigre É o primeiro escanteio Matheus A oportunidade Que o Cristina Acabou Vai lá para a bola Dois atletas Chance de colocar A bola dentro Da área do Brusque Vai na bola parada Com quatro minutos Do primeiro tempo O Cristina Sempre na dobradinha Sempre na dobradinha Da bola parada Chega o Claudinho Hoje E também o Felipe Matheus São os dois atletas Com opção Lado direito Para fazer a cobrança Para o Cristina O Felipe Matheus Saiu Deixou para o Claudinho O levantamento Da grande aérea Quem sobe Subiu E o Jansson Fez o corte de cabeça Agora voltou atrás Marcelo Hermes De perna canhota Recomeça com o Tobias Figueiredo Matheus Um canhoto e um destro Na batida de escanteio É sempre para confundir A defesa Se a batida vai ser fechada No caso Pelo lado direito A batida pelo canhoto Ou se vai ser aberta No caso Foi aberta E isso aí confunde muito O posicionamento Da defesa adversária Por isso que eles deixam dois E também às vezes Para bater curto Porque hoje em dia Tem até o escanteio curto Muita gente não gosta Mas em termos de estatística Sempre que A possibilidade de gol A chance de gol Através de um escanteio curto É maior Do que o Jansson E batida É o que ele se filmou No jogo de idade Era semifinal contra o Barra Tomou um gol Após um escanteio curto Wesley Matos acabou fazendo Olha o lançamento Na grande aérea Saiu do gol Matheus Nogueira De cabeça Lembrando Manuel Neuer Da seleção alemã De cabeça Com o recurso Sai para fazer o corte Arremesso lateral Já cobrado pelo Cristiúma Lado esquerdo Marcelo Hermes Acavadinha A frente A bola forte demais Não deu para o Éder A bola foi direto Para a linha de fundo Você de boa Na emoção da CBN A rádio da torcida Quer oferta Quer oferta Quer ofertas de verdade? Então aproveite E vá na Energi Luz Produtos dos setores Elétrico Iluminação E segurança Visite nossas lojas Energi Luz Em Barreiro São José E Trindade Não foi direto no braço Rodrigo O zagueiro do Cristiúma No campo de ataque Fez o passe A bola veio forte demais Dentro da grande era Dominou o Felipe Matheus O cruzamento atrás Quem chega? Wallace Em cima do marcador Carboeiro Para fazer o corte Na sequência Agora explodiu Noéder Foi para a linha de fundo Tiro de meta Para o Matheus Nogueira Mais uma descida Do Tigre Zé Maia Mais uma descida Boa jogada Que começou ali Pela direita Se não fosse o Wallace Para tirar a bola A chance teria sido Muito mais perigosa Nesse primeiro tempo Só deu Cristiúma Matheus E vem agora o Brusque Tentando responder Chegar ao primeiro ataque Até agora Não conseguiu finalizar Com quase sete minutos Do primeiro tempo O Cristiúma É quem pressiona Em Itajair No estádio Doutor É Ciro Lúchico Não O Cristiúma Muito melhor Nesse começo de jogo Principalmente Porque preencheu O meio de campo A gente viu Tem Cate falando Ali para a televisão Para a Fernandinha Falando sobre O preenchimento Do meio de campo O Claudinho E o Felipe Matheus São jogadores Que chegam mais no ataque O Barreto E o Meritão Dão a sustentação Mais defensiva Um Cristiúma Muito mais equilibrado Do que a gente viu Em jogos anteriores Começa bem O Cristiúma no jogo Vem trabalhando Bora no campo De defesa O Brusque A bola tocada Com o Jansson Ele recebe Com o Marco Serrato Hoje titular Na equipe Inclusive Suprindo a ausência Nessa composição De meio campo Com o Rodolfo Potiguar O volante do Brusque Está fora Suspenso Para o terceiro Amarelo Vem a equipe O Olavo Tem quatro gols Do outro lado Bucs a sete minutos Jonathan Do tiros o Luizinho faz para tentar quebrar a primeira linha de marcação, é com o Serrato no meio dos dois zagueiros. O Madson e o Gemerson, o Madson pela direita e o Gemerson pelo lado esquerdo, estão jogando como meias e o Marcos Serrato um pouco mais como volante. Faltando 15 minutos para as 5 da tarde, sabadão de futebol, decisão do Campeonato Catarinense, jogo de ida. Se liga, torcedor, no tempo e no placar do futebol. Em Itajaí está tudo igual. Zero. Também zero. 11 minutos do primeiro tempo. Central. 11 minutos em Belo Horizonte, o Atlético vai derrotando o Cruzeiro por 1 a 0, gol do Bruno Fux, Campeonato Gaúcho em Caxias, 10 minutos e meio, Juventude Grêmio 0 a 0 no Carioca. Às 5 tem Nova Iguaçu e Flamengo no primeiro jogo da final. Pode ligar. E aqui tem jogo. Liga, liga sim. 90.3 FM da CBN Floripa, 95.3 FM da CBN Joinville, juntas na decisão do Campeonato Estadual. Hoje é para ver quem larga na frente nessa decisão que termina no sábado que vem, às 4h30, no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. Com o Tigre do Ataque, Marcelo Hermes, lado esquerdo, levantamento da grande área. Matheus Nogueira faz a defesa e fica reclamando com o Renato Kaiser. Tem, tem reclamação por ali. Agora, a torcida do Brusque também foi para cima aqui, reclamando, chamando ali, porque teve uma disputa quando o goleiro subiu para pegar a bola. Até pela reação da torcida do Brusque, Matheus, eu estou aqui no lado oposto do gol do Brusque. E eu até achei, pô, a torcida está pegando o pé porque achou que o goleiro defendeu e foi e entrou para o gol. Mas, a princípio, é essa reclamação mesmo. É, no centro da pequena área, trombário de jogo, né? Mas o Matheus Nogueira também dá uma paradinha no ataque do Criciúma. Não, mas ali foi o seguinte, para mim foi falta do Kaiser e na queda o Matheus Nogueira deixou a sola, por isso que o Kaiser está reclamando. Mas a falta foi do Kaiser em cima do Matheus. E você aqui, curtindo tudo na CBN, a rádio da torcida. Para construir, reformar e decorar, passa na Cassol. Você encontra tudo em um só lugar e paga em 30 vezes com o cartão Cassol. Não passe trabalho, passe na Cassol. Porque casa é Cassol. Você imagina, a gente tem. Com o Criciúma mais uma vez no ataque, a bola mentira do Éder, muito forte. O Renato Kaiser não consegue chegar, agora vai direto por o goleiro Matheus Nogueira, que sai jogando no campo de defesa, o Brusque tenta o primeiro ataque ainda. Com quase 13 minutos do primeiro tempo, o Brusque não conseguiu finalizar ainda, não trabalhou na partida o goleiro Gustavo do Tigre. E o Criciúma já vem na recuperação de bola, lançamento muito forte para o Kaiser. Recuperação no meio do caminho também do lado do Brusque com Jansson. Abertura pelo lado direito, a bola forte demais, tocada para o Diego Tavares, tenta chegar, aparece. Cortando o capitão do Criciúma Rodrigo, arremesso lateral para a equipe do Brusque. Arremesso no campo de ataque. O Brusque tenta chegar contra o gol do Gustavo, que nesse primeiro tempo, inclusive, vai atuando contra o Sol. É uma possibilidade também do Brusque utilizar isso ao seu favor. Cobrança muito forte do Ronei, recuperação do Criciúma, Marcelo Hermes. Sai tocando com o Felipe Matheus de cabeça, tentou toque, a bola vai forte demais também. Arremesso lateral para o Brusque no campo de ataque. Matheus, mas para o Brusque utilizar o Sol, tem que atacar. E até agora a gente só viu o Brusque se defendendo e tentando armar, mas parando sempre na intermediária do time do Criciúma. Criciúma melhor. Aquilo que a gente falava antes do jogo, do equilíbrio, hoje a gente vê um Criciúma muito mais equilibrado do que nos jogos anteriores. Principalmente esses dois jogos, os quatro jogos que o Criciúma fez em quartos de final e semifinal. É um time muito mais equilibrado. A segunda bola é sempre do Criciúma. O time melhor posicionado, o time mais compacto. E por enquanto, 14 minutos, o Brusque não viu a cor da bola. Vem o goleiro Gustavo no campo de defesa para a equipe do Criciúma dar um chutão para o campo de ataque. De cabeça também ganha o Alex Juan, bota na frente, a bola vai forte demais. Arremesso lateral para a equipe do Criciúma. Diga, Zé. Só para dar minha contribuição geográfica aqui, o Sol nesse momento está posicionado do lado da social, ou seja, na lateral do campo. De fato, de fato, nenhuma equipe está sendo prejudicada agora pelo posicionamento do Sol, só para contribuir. E agora vem o Criciúma tentando chegar mais uma vez no campo de ataque. O Marcelo Hermes tenta sair jogando no meio campo, recua com o Meritão. Meritão com o Tobias Figueiredo, tenta a abertura com o Rodrigo. Rodrigo domina, chega junto com o defensor da equipe do Criciúma, o Olávio. O atacante do Brusque tentando dificultar essa série de bola. A bola é recuada para o goleiro Gustavo, tenta sair jogando rápido. Agora pensa, não tem pressa nesse momento do jogo. As duas equipes se estudando muito, é a final de 180 minutos. Vamos ver quem larga na frente por enquanto. Parece o Criciúma com mais volume de jogo. Vamos ver o que pretende também o Luizinho Lopes com esse esquema. Lançamento para o campo de ataque e impedimento do Kaiser. Impedimento marcado ali. A reclamação também já aproveita o jogador do Brusque que sentiu e segue caído ali dentro do gramado. O goleiro já aparece ali para dar aquela força do certo, mas o lance vai seguir. Pé alto do Kaiser, aliás o Kaiser é aquele atacante que chateia o zagueiro, chateia, incomoda, joga muito com o corpo. É em cima do Jansson. O Jansson eu tenho uma curiosidade com ele. Meu primeiro jogo que eu fiz pela CBN, na época era diário, foi o Criciúma e Havaí, lá no Heriberto Wilson. E foi a estreia do Jansson no time principal do Criciúma, 2018. E ele era da base do Criciúma. É, muita história do Jansson, está desde, nesse caso, 2018, mas em 2019 foi campeão na Série D. Agora dessa equipe do Brusque, a bola sobrou na intermediária, tentou o domínio, a abertura. Vem o toque do Mattsson, dentro da grande área, subiu de cabeça, Diego Tavares. A bola explode na marcação do Tigre e sai jogando pelo lado esquerdo com o Éder. Éder cruza a linha que divide o gramado por baixo, aparece o Jansson. E aí ele vai na caçada para o atacante do Criciúma. É, mais uma vez ali na esquerda, esse lance mais pesado. O árbitro não deu falta, foi para a lateral mesmo, mas foi a primeira boa chance do Brusque no ataque. Teve finalização, rebote, não conseguiu a melhor sorte da equipe do Brusque. Alguns chamam o Jansson de gamarra do Vale. Acho que foi o Farako que apelou ele na época do Tigre. Ficou lá atrás do título da Série D. Isso, isso. E é um bom jogador. Com o Criciúma no campo de ataque, a bola metida do Felipe Matheus, forte demais. Era o Kaiser tentando o passo para o Éder, vai forte demais com o Matheus Nogueira. É um bom jogador, mas a marra do Vale é um pouquinho exagerada. É, levantou demais essa régua. Vem a equipe do Brusque, lábio esquerdo com o Alex Juan. Esse aí também já está há algum tempo no Brusque, já passou também no futebol de Santa Catarina pelo Joinville. E é um jogador que, nesse nível de campeonato catarinense, sempre faz bons jogos. Ele é um jogador importante nessa sequência que o Brusque vem fazendo. Tanto que o Tenkat falou sobre ele na entrevista. Criciúma no ataque, a bola abertura com o Éder. Bateu para o gol, pegou fraco nela. Na chance mais clara do jogo até aqui, Matheus Nogueira segura. É, e quem amou essa jogada foi o Kaiser, pelo meio. Conseguiu dar o passo ali na esquerda, a finalização. Teve ali a oportunidade, a equipe do Criciúma. Chute que o Matheus Nogueira defendeu com tranquilidade. Mas vai chegando o Criciúma mais uma vez nesse espaço. É, no meio do caminho, o Wallace tentou raspar de cabeça para atirar e acabou acionando esse ataque do Criciúma também. Agora vem a resposta do Brusque. Dentinho, levantamento, a bola meia altura, fica fácil. Aí o Rodrigo domina, sai jogando. Lá no direito com o Claudinho. Claudinho recupera a bola mais atrás e retoma com a equipe do Criciúma. A recuperação é do Brusque. A bola aberta, o chute do Ronei. No meio do caminho, quase que o Olavo desvia. A bola vai para a linha de fundo. Ronei, isso mesmo. Aproveitou ali a bola, finalização de fora, meio sem jeito. Teve a chance ali o Olavo para poder fazer o desvio e não conseguiu. A bola saiu e agora o goleiro Gustavo ali dá um trabalho para pedir a bola. Não sei se reclamando de reposição dos gandulas, mas ele vai lá com tranquilidade. O Gustavo é um jogador que foi um goleiraço, talvez o melhor goleiro do campeonato catarinense. Tem falhas também, mas é um goleiro que vem se destacando e também se destacando por fazer muita cera. Até o próprio torcedor tem um amigo em Criciúma falando que o Gustavo é bom, mas ele faz muita cera. Será que está fazendo cera já? Mesmo com o Criciúma bem nesse começo do jogo. Está demorando bastante para cobrar esse tiro de meta. Só agora ele despacha para o campo de ataque com quase 19 minutos do primeiro tempo. Zero para o Brusque, zero para o Criciúma. Você acompanhando tudo aqui nas CBNs em Santa Catarina, a Floripa e a Joinville. 90.3 FM, 95.3 FM no seu rádio e nas plataformas digitais. Para saber quem larga na frente nessa decisão do campeonato catarinense, o centenário 2024. Vale taça com a reedição da final 2023. No ano passado, deu tigre. Agora o Brusque quer dar a resposta. Vamos ver o que acontece. Em campo, por enquanto, tudo igual. Olha o Brusque no campo de defesa com dificuldades. O Criciúma aperta, saia de bola do Brusque. A abertura lá do esquerdo. Chegou o Wallace em cima do marcador. Consegue o arremesso lateral. Acho incrível o Wallace, né? Que ele é um jogador destro. Joga pelo lado esquerdo. Não tem tanta facilidade para jogar com a perna esquerda. Mas ele é tão experiente, ele se coloca tão bem que ele consegue, muitas vezes pressionado, dar sequência e quebrar ali a primeira linha de marcação do Criciúma. Às 4h54. Tarde de sábado, futebol catarinense com a decisão em Itajaí. Se liga, torcedor, no tempo e no placar do futebol. Está tudo igual no estádio, doutor Ercílio Luz. Zero. Também zero. 20 minutos do primeiro tempo. Central. No campeonato mineiro, o Atlético segue na frente. Galo 1, Cruzeiro 0. No Gaúcho, Juventude Grêmio 0 a 0. No Pernambucano, bola rolando nos aflitos. Primeiro jogo da final. O Náutico Esporte 0 a 0. Terminou no Alemão. O Bayern Leverkusen cada vez mais perto do título. Porque o Bayern de Munique perdeu em casa para o Dortmund por 2 a 1. Pode ligar, que aqui tem jogo. Em todas, para você, com a CBN Floripa, a CBN Joinville na decisão do campeonato catarinense. Inclusive, nós temos na próxima terça-feira, na CBN Joinville, Jack Crona em quadra. Sete da noite, fora de casa, contra o Taubaté. Segunda rodada, que você acompanha aqui na CBN Joinville, na estreia. O Jack Crona venceu. 5 a 2, o Brasília também fora de casa. Você acompanha tudo no 95.3 FM da CBN Joinville. Com o Cristilma no campo de ataque, agora pelo lado esquerdo. O Hermes tem que recomeçar tudo no campo de defesa. As duas equipes buscando ainda as aberturas. O Cristilma já tentou chegar com o Éder. O Matheus Nogueira fez a defesa. A resposta do Brusque ainda não fez. Trabalhar o goleiro Gustavo, que agora sai no campo de defesa. Abertura com o Tobias Figueiredo. Ele vai sair na velocidade. Tem o Hermes ao lado dele. Passa para ele. Lá vai o 22 do Cristilma. No meio do campo, pede o Meritão. Passa com o Éder. Abelou bem. Avançou o Hermes. Fez a passagem no meio com o Kaiser. Dominou no mano a mano. Invadiu a grande área. Perda da canhota. Bateu em cima do marcador. Ela ficou viva. Ainda junto à linha de fundo. Toque atrás. Quem chega para finalizar. Foi empurrado o Meritão. Sobrou. A bola batida para o gol em cima do marcador. Voltou com o Jonathan. Abertura pelo lado direito. Vem o Claudinho. O Cristilma teve muito espaço. Não conseguiu finalizar. Claudinho é obrigado a recomeçar lá atrás com o Rodrigo. Rodrigo na cavadinha. Tentou o passe. A bola à frente com o Felipe Matheus. Recuperação do Brusque. Dentinho. O Doutinho domina. Está jogando com o Serrato. O Serrato na perna da canhota. Faz a abertura lá do direito. A bola com o Ronei. Vai avançando. Tenta o lançamento forte com o Diego Tavares. Ele domina em cima do marcador. Tem espaço agora o Tavares. Vai avançando na quila da grande área. Pela da canhota. Fez o passe no meio. Quem chega para bater para o gol. Jamerson. Em cima da marcação do Tigre. Sai do gol o Gustavo. É. Teve que trabalhar o Gustavo agora. Porque o Jamerson recebeu na bola. Bem trabalhada pela direita com o Ronei. Chegou nele no passe enjoado. Bem posicionado. Mas na finalização desviou. Ia sair para escanteio. Gustavo evitou. Segue 0x0 aqui em Itajaí. Agora no lance anterior. Se o Meritão cai naquela empurrada nas costas. Lá era pauta. Pois é. O Braulio preferiu a vantagem. Porque estava para chutar na entrada da área. Acho que era o Barreto. E sem nenhum tipo de marcação. O Braulio preferiu a vantagem. Agora duas vezes o Brusque já começou a aproveitar o contra-ataque. Diego Tavares está muito fora do jogo. Mas nessa última jogada fez uma boa. Deu um bom passe. Então é o Brusque que está começando a sair pouco a pouco. Para tirar essa pressão que o Cristina fez no começo do jogo. Agora tem mais uma jogada no campo de ataque. A equipe do Cristiúma vai tentar chegar. A preocupação do Matheus Nogueira que vai orientando a sua defesa. Tem a bola para a equipe do Cristiúma. O Wallace e o Jansson na marcação. O time do Cristiúma no campo de ataque. Levantamento na grande era. Subiu de cabeça. A cobrança de escanteio do Felipe Matheus corta. O Jansson. A bola voltou ainda com a equipe do Brusque para tentar o contra-ataque com o Ronei. Na cavadinha aí. Deu um balão na verdade na bola. A bola para o Diego Tavares. Ele domina em cima do marcador. Tentou evitar a saída de bola. Mas não conseguiu. Arremesso para a equipe do Cristiúma. É. Não teve a oportunidade. Interessante que no lance ali. Pelo que eu notei. O último jogador que estava defendendo era o Barreto. Jogadores portanto aí do Cristiúma. Principalmente os volantes. Dando liberdade para os laterais. Mas tendo que recompor na defesa para esse tipo de contra-ataque. E você acompanhando o Tudo de Boa na emoção da CBN, a rádio da torcida. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Escolha Cressol e tenha um papel essencial em todas as decisões. Cressol. Tudo começa por você. 24 minutos do primeiro tempo. Brusque e Cristiúma vão empatando em 0x0. Cristiúma no campo de defesa vai trabalhando essa bola com o goleiro Gustavo. Gustavo tem a abertura do lado direito com o Rodrigo. Ele pensa bastante. O Jemerson pressiona a saída de bola. O Gustavo não chutou para o campo de ataque que vira um lançamento para o Hermes. Que passe, hein? Que passe para o Hermes. Já no campo de ataque ele faz o passe. A bola com o Renato Kaiser. Renato Kaiser domina. Tira o marcador no lance. A bala passou pelo jogador da equipe do Brusque. O Madson. Recupera o Cristiúma no meio campo. Vem tabelando com o Éder. Éder e Filipe Matheus devolveu com o Éder. A bola tocada com o Barreto. Abertura do lado direito. O toque com o Jonathan. Tem a passagem do Éder. Jonathan traz na perna da canhota. Volta mais atrás com o Barreto. O Barreto domina. Faz o toque ainda mais atrás com o Gustavo. Esse abre do lado esquerdo com o Tobias Figueiredo. Lá vai o zagueiro da equipe do Cristiúma avançando. Intermediário de ataque. Sem opção. Ele dá um chutão lá para o lado direito no lançamento. A bola tocada de primeira com o Jonathan. Bom passe. Com o Claudinho de calcanhar em cima do Alisson. Novo escanteio. Mais um escanteio. E o toque ali do jogador do Cristiúma com o lado do pé para poder usar como recurso. Na jogada apareceu a defesa do Brusque para o desvia. Escanteio. Mais um para o Cristiúma. Pegou no capitão do Brusque o Wallace. Vai para a bola. O Cristiúma lá no direito. Os dois cobradores. Um na perna da canhota. O Felipe Matheus. O outro é o Claudinho. O Felipe Matheus cobrou o escanteio anterior. 25 minutos do primeiro tempo. Vai para a bola. O Felipe Matheus novamente. Levantamento. Passou pelo marcador. Vai dando. Gol. É Carvoeiro em Itajaí. O Cristiúma chega na bola parada. Levantamento do Felipe Matheus. Apareceu o Tobias Figueiredo. O zagueiro portuga Carvoeiro. Só conferiu para o fundo da rede. Falhou a defensiva do Brusque. Sem pular. Ele chega para mandar para o fundo da rede. De perna à direita. Sem chances para o goleiro Matheus Nogueira. Está lá dentro quando era um decorrido. 25 minutos do primeiro tempo. Larga na frente o Cristiúma. Tobias Figueiredo. Tigre 1. Brusque nada. E ele está de bem com a torcida. O Tobias conseguiu achar uma vaga nesse time. O Wilker estava ali aparecendo. Veio para ser titular. Com a chegada, principalmente da data FIFA, precisou aparecer. E ele agora no recurso na final, quando precisava brilhar, brilhou no escanteio. Meteu a cabeça. E o Cristiúma abre o placar aqui em Itajaí. Quando agora aquela pausa para justamente no calorão os jogadores se hidratarem. E vai servir também para o Brusque repensar o seu jogo. Porque em casa sai perdendo para o Cristiúma. 1 a 0. Chico Lins. Bola parada. Vai colocando o Cristiúma na frente. Não precisou nem pular o Tobias Figueiredo. Não, foi como joelho e detalhe. Se não faz o Tobias, quem ia fazer o gol era o Kaiser. Os dois jogadores entraram livre. Aquilo que a gente falava, o Felipe Matheus bate mais fechado. O Claudinho bate mais aberto. Se confunde muito o posicionamento da defesa. Só que aí eu acho que houve uma... O Zé está lá e está vendo o sol melhor do que nós aqui, do estúdio. Mas deve ter atrapalhado. Porque o Matheus não saiu. Não foi uma bola tão aberta. Estava dentro da pequena área. Eu acho que o Matheus poderia ter saído. O Jansson, que é um jogador bom no jogo aéreo. Também comeu mosca. E o Cristiúma mostra a sua superioridade. Faz o seu gol através de uma bola parada. Que vale também. O Luizinho Lopes vai dizer certamente. Tomamos um gol de bola parada. Só que o Cristiúma já era melhor há 27 minutos. E agora é melhor também no placar. Mais um gol no campeonato catarinense. Grabauska. 24º gol do Cristiúma no campeonato. É o primeiro que marca o Tobias Figueiredo. O Tigre larga na frente na decisão. Joga por um empate no próximo sábado. Dentro do Heriberto Rilson. Para o Brusque. O visitante no próximo final de semana. Precisa vencer por dois gols de diferença. Para ficar com o título. Se vencer por um. Leva a decisão para os pênaltis. É o Brusque vai ter que mostrar sua força agora. Para cima do Cristiúma que tem a vantagem. Larga na frente com Tobias Figueiredo. Com o jogo parado nesse momento. Para a pausa para a hidratação. Jogadores já vão voltando na sequência. O jogo será retomado com o Cristiúma na frente. 28 minutos do primeiro tempo. Olha o gol Grabauska. Mais um gol do Galo. Lá na Arena MRV. Hulk com bola e tudo. Ampli aos 25 minutos do primeiro tempo. Atlético 2 Cruzeiro 0. O Atlético com um novo técnico. O Milito assumiu no lugar do Filipão. E vai largando na frente do Mineiro. Zagueiro Milito. Porque eram dois irmãos. O atacante Milito. O Diego Milito atacante. O Diego Milito na Inter de Milão. E o Milito zagueiro. Batia pouco. Chegou a jogar no Barcelona na época do Messi. Mas que não teve tanto destaque quanto o Gabriel. O Diego que era o atacante. Jogo retomado em Itajaí com o Cristiúma no ataque. Olha o lançamento para o Kaiser. Aparece o Jansson para fazer o corte. Se o Kaiser domina. Fica cara a cara com o goleiro Matheus Nogueira. O Cristiúma quer mais. O técnico Luizinho Lopes vai pulando. Esbravejando na beira do gramado. O Brusque está perdendo 1x0 para o Cristiúma. Marcos Serrato domina no campo de defesa. Faz o toque atrás com o Wallace. Lá vai o capitão do Brusque. Abertura para o lado esquerdo com o Alex Renan. Ele vai avançando. Tenta o espaço. Gemerson domina em cima de dois marcadores. Recuperação do Cristiúma. Incrível a disputa de bola. Vai na força. Lateral para a equipe do Brusque já cobrada. E Matheus a gente nota neste momento que o Cristiúma pressiona. Que o Brusque não consegue sair. A falta que faz o Rodolfo Potiguar. Ele é um cara que trabalha um pouquinho mais com paciência. Tem mais personalidade. Dá uma esfriada no jogo. E a gente está vendo o time. Vai lá contigo. Jogo pelo lado direito com o Diego Tavares. Levantamento. Olávio de cabeça. Aí foi meio desequilibrado. Direto para a linha de fundo. Não só a gente falta o líder nesse momento. Porque tanto o Madison quanto o Gemerson e o Serrato não são jogadores que tenham esse espírito de liderança. Então no momento de sufoco, no momento de dificuldade, o Rodolfo Potiguar, a bola aí chegava nele. Ele sabia o que fazer. Dava o tempo certo. Esfriava um pouquinho. E a gente se nota que o Brusque não consegue sair dessa pressão feita pelo Cristiano em 30 minutos do jogo. Às 5h05, tarde de sábado. Final do catarinense. Jogo de ida. Se liga, torcedor. Vamos ao tempo e ao placar no futebol. Em Itajaí, o Tigre está vencendo. Zero. Um Tobias Figueiredo. 31 minutos do primeiro tempo. Central. Começa a decisão do Carioca no Maracanã. Primeiro jogo entre Nova Iguaçu e Flamengo. Primeiros instantes, 0x0. No Gaúcho, em Caxias, Juventude e Grêmio, 0x0. O Atlético derrota o Cruzeiro por 2x0 no Mineiro. E no Pernambucano, Náutico e Esporte vão empatando em 0x0. Pode ligar, que aqui tem jogo. Pode ligar sim. 90.3 FM da CBN Floripa. 95.3 FM da CBN Joinville. Juntas na decisão do Campeonato Catarinense. Muito obrigado pela audiência no rádio. E também nas plataformas digitais. Nos aplicativos. No nstotal.com.br Com o Criciúma roubando bola no campo. E ataque Eder. Faz o lançamento buscando o Kaiser. Sai do gol. Matheus Nogueira. Faz a defesa e está jogando rápido para a equipe do Criciúma. Com o Ronei pelo lado direito. Abertura agora com o Diego Tavares. Ele vem buscar o jogo na linha e vira o gramado. Toca mais atrás. Recuperação do Mattson. Tenta avançar. Passou pelo marcador do Criciúma. Vai avançando pelo lado direito. É tocado por baixo. Tem falta o Brusque. Matheus olha para o ataque. Cobrança já feita. Era um lateral para a equipe do Brusque. Não marcou falta ali o Braulio. Olha o levantamento da grande área por baixo. Ficou fraco demais. A bola tocada com o Diego Tavares. Diego Tavares tentou o toque. Não consegue. Recuperação do Criciúma com o Eder. Eder no campo de ataque. Olha o bom passe do Barreto. De cavadiga no meio com o Felipe Matheus. É forte demais. O toque com o Kaiser. O lado direito estava livre com o Claudinho, Chico. Pois é, o Felipe Matheus não viu. Só viu a movimentação, o desmarque do Kaiser. Mas o Claudinho estava sozinho pelo lado direito. Aliás, o Claudinho tem essa característica. Ele filtra muito bem. Ele acha o espaço. Ele ataca o espaço, como a gente fala hoje em dia. Só que o Felipe Matheus não viu dessa vez. Vem o Gemerson. Tabelando com o Madson. Gemerson domina. Lava a camisa 8 do Brusque. Abertura pelo lado direito com o Diego Tavares. Está passando o Dentinho. Buscando o jogo. Aí o Ronei. Ronei domina. Ele costa as marcações. Tenta arrumar o jogo. Mais atrás, Meritão. Firme na marcação. Recupera para o Cristilma. E está jogando no campo de ataque. Olha o contra-ataque do Cristilma. Vai avançando. O Eder está aberto pelo lado direito. A bola vai forte demais. Pelo lado esquerdo não consegue. Está saída. Desafinou legal no contra-ataque do Tigre, Zé Maia. Era bola boa que vinha ali pela esquerda. Jogada em velocidade, inclusive, do Claudinho. Que pegou a bola na defesa. No ataque do Brusque. Conseguiu ali levar. Mas no toque realmente se excedeu. O Eder não conseguiu dar sequência. Bola já com a posse do Brusque, Matheus. É. O Claudinho lá no campo de defesa. Fazendo esse contra-ataque a partir do lado esquerdo de defesa do Cristilma. Mas é isso que a gente falava da presença do Claudinho por dentro. Porque o Jota faz lateral. E ele fica solto. Agora até ele já estava jogando mais do meio para o lado esquerdo. Ele mudou um pouquinho. Até com o Meritão nessa jogada. É um posicionamento defensivo momentâneo. Mas o Claudinho dá essa dinâmica. Ele ganhou na dividida. Conseguiu. Só que faltou um pouquinho de caprichar um pouquinho no passe. Para o Eder chegar em condição de finalizar. Com 34 minutos do primeiro tempo. O Brusque vai atrás do prejuízo. O Cristilma está vencendo 1 a 0. Arremesso lateral já cobrado no campo de defesa. O Alas se domina. Ela vai. O capitão do Brusque faz o toque com o Jansson. Jansson no círculo central. Faz o passe com o Diego Tavares. Em buscar jogo para a equipe do Brusque. Vai avançando. Tem o Ronei pelo lado direito. O passe é para ele. Vai o Ronei. Devolveu com o Diego Tavares. Junto à linha de fundo. Tem a marcação em cima dele. Bom lance do Diego Tavares. Vai invadir a grande área. Em cima da marcação. Recupera o Tobias Figueiredo. Sai jogando com o Hermes. Tem arremesso lateral. A equipe do Cristilma no campo de defesa. Você curtindo tudo aqui na CBN. A rádio da torcida. Há 53 anos a Ibagi vive esta terra. Conhece cada esquina, cada história e cada possibilidade da região. E tudo o que ela viveu usa para oferecer o lugar perfeito para você viver, investir e crescer. Ibagi. Desde sempre o lugar certo. Chico Lins. 35 minutos do primeiro tempo. O Brusque está tentando chegar, mas até agora nenhum lance claro. Vamos ver agora nessa descida. Levantamento da grande área. Apareceu. Cortou o Rodrigo. Agora pegou na candela do zagueiro. Voltou atrás com um cerrato em cima no marcador. Volta atrás do Brusque. Tenta recuperar agora pelo lado esquerdo. Consegue o passe. Abertura com o Alex Juan. Dominou. Tem o cerrato. Abertura agora com o Dentinho. Dentinho toca mais atrás. Erra o passe. Devolver para o Cristilma. Vai tentar o contra-ataque. A falta. O juiz mandou o jogo seguir. Aí para o Felipe Matheus e pede falta. O jogo está parado. Chico. E a partida até aqui. Não. O Cristilma fez o seu gol e não fez como a grande... Ó. Teve um cartão amarelo para o jogador do Brusque nessa falta em cima do Felipe. Do Kaiser, né? E o Cristilma não administrou. Continua jogando muito bem. Pressionando. E não tem nenhum tipo de problema. O Brusque... Foi a falta do Alex Juan. Com o cartão amarelo ali para confirmar. O Brusque não consegue ter a posse de bola. Não consegue criar. Porque tem três jogadores no meio de campo. O Diego Tavares joga muito aberto pelo lado direito. Dando amplitude. O lado esquerdo é o Dentinho. Aliás, o Dentinho mal no jogo. O Diego Tavares ainda tentou duas ou três jogadinhas. Mas o Dentinho muito abaixo daquele que a gente viu aí em alguns jogos do campeonato catarinense. E o Cristilma domina o meio de campo. Dominando o meio de campo, domina o jogo. Por que ele domina? Porque tem dois jogadores dando essa consistência. Sempre na segunda bola ganhando. O Barreto e o Meritão. E dois jogadores com um pouco mais de qualidade. O Felipe Matheus. E a dinâmica de jogo do Claudinho. O meio de campo do Cristilma nesse até agora. Trinta-seis minutos. Engole o meio de campo do Brusque. Que sente a falta do Rodolfo Potiguar. Cartão amarelo para a equipe do Brusque. O Alex Juan. Não estava pendurado pelo menos. Não é de sorte para o jogo decisivo. O Brusque que tem hoje o Rodolfo Potiguar fora. E tem dois atletas pendurados. O Jansson e o Wallace. Justamente a dupla titular na zaga do Brusque. Falta já cobrada pelo Cristilma no campo de ataque. Briga. O Felipe Matheus faz o toque com o Claudinho. Botou para correr. Boa bola com o Éder. Dentro da grande era. Fez o levantamento. Aparece o Jansson. Bem na cobertura. Faz o corte. O Brusque briga pelo meio campo. O Serrato tentou chegar junto com o marcador da equipe do Cristilma. Por baixo. A recuperação foi Carboeira. Vem o Barreto. O Barreto domina. Fez o passe. A bola recomeça ainda com o Barreto. O Cristilma trabalha a bola no campo de defesa. Aquilo que a gente falava ainda há pouquinho, Matheus. Sempre a segunda bola do Cristilma no meio de campo. Porque tem superioridade. Quatro jogadores contra três. E o Diego Tavares e o Dentinho não fecham. E é isso aí. O Cristilma vai ter sempre essa vantagem. E olha mais uma vez com o Renato Kayser. Botou de cabeça. Boa bola com o Claudinho. Dentro da grande era. Tocou atrás. A bola pegou em cima do Jansson. Vai para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Cristilma. Ou a marcação do impedimento por aí, Zé Maia? Não. O escanteio não foi, Matheus. O escanteio não foi. Então só pode ter sido ali a marcação do impedimento. O goleiro já está ali com a bola, inclusive, para essa sequência. E só uma informação rápida, Matheus. Na hora lá do escanteio com o Original Gold, de fato, o Chico está completo de razão. O sol atrapalha justamente porque o sol está do lado das cabines. Então, como o escanteio veio de lá, acabou atrapalhando. Aos poucos, o prédio que está aqui atrás vai tapando o sol. Deve ser o menor empecilho no segundo tempo. Ô, Zé, conheço o sol de Itajaí, né? Nasci aí e veraniei e cabeçudo até os 15 anos. Então conheço esse sol. Itajaiense. Itajaiense. Muito, muita honra. Vem o passe no meio, a equipe do Criciúma tenta chegar no... O Brusque tenta chegar no campo de ataque, mas a marcação do Tigre é forte no meio-campo. Com muitas dificuldades, o Brusque vai perdendo para o Criciúma, 1x0. Jogada pelo lado esquerdo, vem com o Jemerson, domina. Em cima da marcação, ele é obrigado a recuar a bola. O Jonathan aperta em cima dele. Agora vai recomeçando o Jemerson. Levantamento, o Olavo vai de brigar de cabeça? Não. A bola vai forte demais, direto para o goleiro Gustavo, que vai sair para fazer defesa. Você curtindo tudo aqui na CBN Floripa, CBN Joinville e as rádios da torcida. Visita, construir bem é nossa arte e apresenta o Residencial Jardim Nascente. Pronto para morar no estreito. Área de lazer completa para toda a família. Conheça. Jogada da equipe do Criciúma no campo de ataque. Recuperação já do Brusque. O Brusque vem descendo agora com o Ronei. Ronei domina no ciclo central, faz o toque. A bola com o Serrato. Serrato faz o toque com o Jemerson. Avançou, fez o passe lá do esquerdo. Alex Juan vai para o levantamento. Não. Fintou a marcação, voltou atrás. O toque com o Jemerson. Dominou de costas a marcação. Invadiu a grande área. Agora foi cercado pelo Barreto. Tocou atrás a bola com o Serrato de perna canhota. Levantamento. Aparece para fazer o corte de cabeça. O Tobias Figueira da bola fica viva. Não. Arremesso lateral para a equipe do Brusque que segue no campo de ataque. O Brusque tenta chegar ainda ao gol de empate nesse finalzinho de primeiro tempo com 40 minutos. Vem o Brusque. Lá do esquerdo. Alex Juan dominou em cima do Barreto. Vai ganhando o Barreto. Um por um lado para o outro. Caiu o trombão. E a bola ficou viva ainda com o Criciúma. Chegou junto com o Filipe Matheus. Agora sim o árbitro para a turma e marca a falta. Tentou cobrar rápido o Éder. Mas não estava valendo nada, Zé Maia. Não estava valendo, né? O Filipe Matheus seguia ali caído no chão. Mandou voltar agora. E no final das contas era tudo que o Criciúma queria, né? Poder matar mais um pouco do tempo. Está vencendo por um a zero. E é isso que importa para o Tigre que vence aqui em Itajai, Matheus. Arremesso lateral para a equipe do Criciúma. E 5h15. Tarde de sábado. Decisão do Campeonato Catarinense. Se liga, torcedor, no tempo e no placar do futebol. Em Itajai está o doutor Ercílio Luz. O Tigre está vencendo. No campeonato gaúcho, Juventude e Grêmio empatam em 0 a 0. Na final, Carioca, primeiro tempo de Nova Iguaçu e Flamengo também 0 a 0. Fortaleza e Ceará também 0 a 0. Gol mesmo só na decisão mineira. O Atlético está na frente 2 a 0 em cima do Cruzeiro. Marcaram Bruno Fux e Hulk. Pode ligar que aqui tem jogo. Em todas, contigo na audiência e na interatividade. Você vai participando com a gente. O YouTube da CBN Floripa, arroba CBN Floripa, os canais digitais. E você no rádio, 95.3 FM. Na CBN Joinville, 90.3 FM. Da CBN Floripa, juntas. Na decisão do Campeonato Estadual, jogo de ida. Por enquanto, está dando o Tigre. Primeiro tempo de jogo. O Cristiúma está vencendo 1 a 0. Tobias Figueiredo foi para a rede. E o Cristiúma quer mais ainda no primeiro tempo. Lançamento para o campo de ataque. A bola com o Kaiser. Antes dele, apareceu o Wallace e fez o corte. Recuperação pelo lado direito. Éder domina. Tem o Felipe Matheus em cima dele. Ele prefere prender um pouco mais o jogo. Trabalha com o Meritão. Meritão volta mais atrás com o Rodrigo. Rodrigo com o Éder. O Éder vai administrando também o jogo. Nesse momento, o Cristiúma quer a vantagem por um intervalo. Vai vencendo 1 a 0. E com esse resultado, vai conquistando o título a partir de um empate. Sábado que vem, 4h30 da tarde no estádio, Heriberto Wilson. Aos 42 minutos do primeiro tempo, é hora do último toque. Último toque. Oferecimento Ibagi. Desde sempre, o lugar certo para encontrar o seu imóvel. Chico Lins. Primeiro tempo até aqui. Vitória do Tigre, 1 a 0. Vitória merecida. Tem mais volume de jogo. Mais presença de meio de campo. Toda a segunda bola é do Cristiúma. Mais uma jogada agora que o Cristiúma teve. Teve a segunda bola. Agora o Aliança cortou. Mas o Cristiúma muito absoluto nesse primeiro tempo. Sabendo o que fazer. Pressionando a saída de bola do Brusque. Tem dificuldade. Alternando jogadas pela direita. Aqui com o Claudinho. Jogadas pela esquerda com o Marcelo Evans. Começou um pouquinho mais por lá. Terminou mais pelo lado direito. Um time muito equilibrado. 1 a 0 é justo. Poderia. Não tantas chances de gol. De gols o Cristiúma teve. Mas teve mais volume. E a vitória é merecida. Com a equipe do Brusque no campo de defesa. Tentando ainda acionar o ataque. O goleiro Matheus Nogueira com 43 minutos do primeiro tempo. O Brusque vai atrás do prejuízo. Geberson no meio campo. Faz a abertura pelo lado esquerdo com o Alex Juan. Ele devolve com o Geberson. A vai o camisa 8 do Brusque. Toca novamente com o Alex Juan. A frente quem aparece agora é o Diego Tavares. Aberto pelo lado esquerdo. Foi tocado por baixo. Falta para o Brusque. Falta para o Brusque. Boa chance lá no canto esquerdo. Para poder mandar a bola. Faz a sinalização ali o Braulio. E os jogadores já se posicionam. Minutos finais é a oportunidade que o Brusque tem para buscar o empate. Falta do Jonathan para cima do Diego Tavares. Tenta na bola parada. Na área a referência do Olavo. O artilheiro do time. O Guilherme Queiroz também artilheiro. Os dois tem quatro gols na competição. O Guilherme Queiroz é opção no banco de reservas. Marcou contra o Havaí nos dois jogos de semifinal. Foi decisivo para que o Brusque chegasse hoje a decisão contra o Cristiúma. Falta para a equipe do Brusque. Tem o Alex Juan na perna canhota. Mas mais perto dela está o Gemerson na perna direita para fazer o cruzamento. O Gustavo só coloca o Éder naquela barreira protocolar praticamente para o Cristiúma. Levantamento do Gemerson. Segunda trave. E Gustavo Soberano para fazer a defesa. É garantir o tranquilo. Aparecer ali o Olavo e o Jansson para a disputa. A pequena área ainda saiu. Gustavo já colocando a bola de novo na tarde. Com o Marcelo Hermes. Lado esquerdo. O Cristiúma tenta atacar rápido. Mas aí o Hermes prende o jogo. Vai administrando. Já se recompõe totalmente a defesa da equipe do Brusque. Abertura pelo lado direito com o Jonathan. O Jonathan tem a marcação em cima dele. Vai apertando o Dentinho. O Dentinho pressiona. O Jonathan recua. Mais atrás com o Rodrigo. Esse faz a abertura pelo lado esquerdo. Quem vem buscar o jogo agora é o Meritão. Ele vai avançando. Tem o Hermes do lado dele. O passe é para o Meritão. Lá vai o domínio. Hermes de cavadinha. Boa bola. Infiltração pelo lado esquerdo. Vai avançando a equipe do Cristiúma. Levantamento do Claudinho. Quem sobe? Passou por todo mundo. Aparece ainda o Éder. Lado direito. Dominou. Invadiu a grande área. Péu na canhota. Segunda trave. Quem chega? A bola vai forte demais. Direto para a linha de fundo. Ninguém para pegar essa bola. Acabou saindo para a linha de fundo no ataque do Cristiúma. Quando o árbitro, o quarto árbitro levanta a placa. Teremos mais quatro minutos aqui em Itajaí, Matheus. Com 45 minutos e 30 desse primeiro tempo. Vamos até 49 minutos. O jogo estava parado. Cobrança já foi feita pela equipe do Brusque no campo de defesa. Tiro de método do Nogueira com o zagueiro Jansson. Cobrança curta. A bola tocada com o Serrato, na verdade. Ele está jogando no campo de defesa. O Cristiúma vai pressionando. O Brusque sem espaços para atacar essa reta final do primeiro tempo. Vai avançando. Lado esquerdo, equipe do Brusque com bastante dificuldades. Pois é. Por isso a gente vê aí o Serrato no meio dos dois zagueiros. Ele espeta tanto o Alex Juan pela esquerda como o Ronei pela direita. Só que se o Madson e o Jefferson não aparecerem, não tem como essa bola chegar no ataque. Por isso que o Brusque tem tanta dificuldade. E roda a bola apenas ali no seu campo defensivo. Sem agredir o Cristiúma. 46 minutos. 46 do primeiro tempo. Faltando três. Para acabar a primeira etapa tem gol. Kleber Grabauska em forma. Na decisão do Carioca vai dando a lógica. 18 do primeiro tempo. Pedro de pênalti abre o marcador. Flamengo 1, Nova Iguaçu 0. E você acompanhando tudo aqui com o Grabauska na central. O CBN de esportes. Daqui a pouco também tem um intervalo no nosso central da bola. Analisando tudo dessa primeira etapa na decisão do campeonato catarinense. Jogo de ida. Vai dando o Cristiúma o favorito ao título. Lula desde o início da competição. Vai ser o representante de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Temporada 2024. E nesse momento larga na frente contra o Brusque. Mas tem muito jogo. Tem muita decisão pela frente. Que só vai acabar lá no sábado que vem. Às quatro e meia no estádio. Heriberto Wilson. 47 minutos. Vem avançando o Brusque. Abertura pelo lado direito. Toque com o Ronei. Ronei tem a marcação em cima dele do Hermes. É avançando o Ronei. Bom passe, hein? Avançou. Lado esquerdo tentou o toque. Por baixo. Falta marcada. Falta boa no campo de ataque para o Brusque. Foi o Tobias. O Tobias está sendo o counter, assim podemos dizer. Ali na direita de ataque do Brusque. Foi derrubado. Teve uma chance boa antes. Lá na esquerda. Agora uma da direita. nos minutos finais aqui em Itajaí, Matheus. Tenta agora na bola parada a equipe do Brusque. Vai para a cobrança. O Alex Juan na perna canhota. Se aproxima também o Jamerson na perna direita. O camisa 66 e o camisa 8 do Brusque. Muita demora ali para autorizar a cobrança. Inclusive pintou um cartão no lance para o Éder. Estava reclamando demais no lance. Amarelou para ele o 23 do Criciúma. Por reclamação. Mais um cartão. É o segundo do Braulio. Nesse primeiro tempo de jogo. A barreira do Criciúma montada na quina da grande área. Pelo lado direito de ataque da equipe do Brusque. Vai tentar praticamente no último lance com 48 minutos. Vamos para os segundos finais dessa primeira etapa ali. O Criciúma vence 1 a 0. O Brusque tenta na bola parada. Foi na bola parada que o Criciúma abriu o placar. O Brusque tenta repetir na mesma moeda. Vai para a bola. Alex Juan. Levantamento. Que isso Alex Juan. Desafinou na batida. Fácil o corte da equipe do Criciúma no campo de defesa. Tenta sair jogando. Aparece o Hermes de cabeça. Mandou para a linha lateral. Tem arremesso. Wallace faz a cobrança. 48 minutos e 30. 30 segundos finais. A bola com o Alex. Está no campo de ataque como um ponto à esquerda. Volta mais atrás. A bola com o Ronei. Ronei serve o Jemerson. Jemerson domina. Gira para cima do Felipe Matheus. Não tem espaço. Vai ter que recomeçar com o Jansson. Jansson faz a abertura pelo lado esquerdo com o Wallace. O Wallace toca a bola. A bola aberta com o Diego Tavares. Diego Tavares domina. Ela vai o 11 do Brusque. O Claudio Stenkat faz o sinal de fim do primeiro tempo. E é isso que aplica o árbitro da partida. A Pita Braulio da Silva Machado. Termina o primeiro tempo. Vantagem do Criciúma. Tobias Figueiredo foi para a rede. O Criciúma vence 1 a 0 o Brusque. Intervalo de jogo é momento para os técnicos conversarem. Alinharem tudo para a segunda etapa. E aqui na CBN tem o Central da Bola. Central da Bola. Klember Grabowska. Vamos nessa. 5 horas 23 minutos. Intervalo de jogo. Na primeira partida da final do catarinense. O Tigre está na frente. O Criciúma vai derrotando o time do Brusque por 1 a 0 no próximo final de semana. Em casa. Criciúma joga só pelo empate para conquistar o seu bicampeonato. E o seu décimo segundo título na história do campeonato catarinense. Zé Maia. Ambiente aí na saída de campo. No intervalo de jogo. Criciúma na frente. Kleber aqui. Um ambiente de muita provocação. Olha o que a torcida do Criciúma canta. Canta para a torcida do Brusque. Time sem estádio. E a torcida do Brusque tenta dar uma resposta por aqui. Lembrando que hoje a final. A primeira final do campeonato catarinense acontece justamente aqui no estádio do Dr. Ecilio Luz. Que é a casa do Marcílio Dias. Estou aqui próximo da torcida do Criciúma. Onde saem os jogadores do Tigre. Cláudio Tencate, o treinador, os atletas reservas. É a torcida do Criciúma que faz o barulho aqui no estádio. Justamente porque saem vencendo por 1x0. A equipe do Brusque já saiu também. Isso porque o espaço destinado para o Brusque fica debaixo da cobertura social. Que é do lado do campo um pouquinho mais rápido. Expectativa para o segundo tempo, mudanças, tudo isso. A gente segue apurando por aqui. Mas a verdade é que só uma torcida canta. E a torcida do Criciúma que sai vencendo por 1x0. É, a torcida do Criciúma está feliz. Está fazendo a festa. O Criciúma largando na frente. Nesse primeiro jogo da final do campeonato catarinense. O gol foi do Tobias Figueiredo aos 25 minutos da primeira etapa. Dando uma passada aqui antes de chamar o Chico Lins nos principais estaduais. Terminou o primeiro tempo no campeonato gaúcho. Na decisão lá em Caxias, Juventude e Grêmio empatam em 0x0. Falta ainda um minuto na Arena MRV no primeiro jogo da final do Mineiro. O Atlético vai derrotando o Cruzeiro por 2x0. O primeiro gol foi do Bruno Fux. O segundo foi do Hulk. Náutico e Sport empatam em 0x0 nos aflitos. No Cearense, Fortaleza e Ceará também em 0x0. Nos jogos que começaram às 5. Maringá e Atlético Paranaense 0x0. E o Flamengo no Maracanã larga na frente na decisão do campeonato carioca. 1x0 em cima do Nova Iguaçu. O gol foi marcado pelo Pedro cobrando pênalti. Pênalti em cima do Arrascaeta. Aos 18 do primeiro tempo, o Flamengo largou na frente. Chico Lins, o seu destaque para esse primeiro tempo justa. Você falou, né? O Criciúma jogando mais, mais volume de jogo, mais posse de bola. 1x0 está de bom tamanho? Está de bom tamanho, Kleber. É um Criciúma superior. Um Criciúma que tem essa superioridade manifesta no meio de campo. Com quatro jogadores. Com o Barreto e o Meritão dando um suporte defensivo. O Felipe Matheus e o Claudinho mais encostados nos dois atacantes, no Kaiser e no Éder. É um Criciúma sólido na sua parte defensiva. Pressionando a saída de bola, colocando o Brusque em dificuldade na saída de bola. Que tenta fazer uma saída de três com o Serrato. Mas sente muita falta daquilo que a gente falava durante o primeiro tempo, antes do jogo. E a gente notou durante esse primeiro tempo a falta que faz o Rodolfo Potiguar nesse time. Porque é um jogador que vira a bola com facilidade. A gente inverte o jogo com muita qualidade. E o Brusque está sentindo falta desse jogador. Não encontra nem no Jamerson, nem no Madson, os jogadores para dar sequência. Para tentar alimentar o ataque. Então fica complicado. Possa e bola do Criciúma. Segunda bola do Criciúma. Criciúma jogando. Fez o seu gol através de uma bola parada. Descanteio. E também não baixou as suas linhas. Continuou pressionando. Continuou sendo superior. Poderia ter feito mais um gol. Mas não teve grandes ocasiões. Teve mais volume. E até agora a vitória é absolutamente injusta. No primeiro jogo que a gente até esquece um pouco. Porque está vendo... Aliás, o que teve jogo em Itajaí nesse campeonato catarinense. O Barra jogou em Itajaí. O Marcinho jogou em Itajaí. O Brusque jogou em Itajaí. E a gente esquece que o Brusque está jogando numa cidade que não é a sua. A falta também que faz o Augusto Bauer nessa caminhada do Brusque. Superou as adversidades durante o campeonato. Mas hoje é uma final. E o Augusto Bauer seria um trunfo importante para a equipe do Brusque. Primeiro tempo. Vitória do Criciúma. Vitória muito justa, Kleber. Tá certo. E o Chico Lins que tem um pouquinho volta para bater papo com a gente. Bater bola com a gente na central da bola. Que agora faz uma pausa. Vai para o intervalo e a gente volta para projetar esse segundo tempo. E ficar de olho em tudo, tudo que acontece neste sábado especial. Quando está começando ou estão começando as finais dos principais campeonatos estaduais pelo Brasil. A gente já volta. Central da Bola. Oferecimento Eletriar. Serviços, soluções em climatização. Chegou a promoção Limpa Estoque Cassol. Aproveite as últimas festas com descontos incríveis. Piso Cerâmico Classe A Ilha Bela, 16,90 ao metro quadrado. Revestimento de parede em cepa acetinado, 21,90 ao metro quadrado. Kit vaso sanitário Adra com caixa acoplada, 599,90. Telha de fibra cimento a partir de 54,90. Smart TV Filco, 65 polegadas, 2.899. Aproveite tudo isso em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Cassol. Tudo para a obra. Tudo para a casa. Alô, torcida forte, ligada na jornada esportiva. O Forte Atacadista tem um recado especial. Se você busca qualidade, variedade e economia para a sua casa ou para o seu negócio, então o Forte Atacadista é o lugar certo. É o menor preço no atacado e no varejo. E para ficar ainda melhor, o Forte aceita todos os cartões de crédito. E ainda oferece descontos exclusivos para quem compra com o Von Card. O cartão de crédito de quem é forte. Com condições de parcelamento e até 40 dias para pagar. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. A temporada Garden nas lojas Energi Luz já começou. Preparamos diversas ofertas em arandelas, embutidos, postes para seu jardim e muito mais. Aqui na Energi Luz, você encontra a solução completa com as melhores marcas do mercado em iluminação. Venha até uma de nossas lojas, converse com um de nossos vendedores e conheça nossas ofertas na temporada Garden da Energi Luz. Energi Luz, nossa energia é você. Próximo ao Trevo de Barreiros e ao Terminal da Trindade. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre e me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por todos nós. E na Cressol, tudo começa por você. A gente está sempre procurando o melhor lugar para viver, investir, crescer e ser feliz. E tudo pode estar no mesmo lugar. Com 53 anos de história, ninguém conhece essa terra como a gente. Suas histórias, suas ruas, seus encantos e possibilidades. Se você quer alugar um imóvel ou tem um imóvel que deseja colocar para alugar, a Ibagi é desde sempre o lugar certo para o melhor negócio. Entre em contato pelo site ou visite uma de nossas sete agências. Ibagi, desde sempre o lugar certo. A Cita Empreendimentos Imobiliários apresenta o residencial Ilha dos Moleques do Sul. Pronto para morar, no estreito, em ótima localização, perto de tudo. Apartamentos de três dormitórios com ou sem dependência, duas vagas de garagem, sacada com churrasqueira, área de lazer. Agende uma visita e conheça. A Cita não tem os apartamentos mais vendidos e sim os mais comprados. Vendas, pirâmides e móveis. 48, 3224-7411. Eletriar, serviços especializados em ar-condicionado. Contratos de manutenção mensal para os seus negócios com PEMOC. Trabalhamos com a solução completa para o seu negócio, atendendo as normas técnicas exigidas de cada fabricante. A Eletriar possui uma equipe especializada para atender toda Santa Catarina. Visite nosso site eletriar.com.br e conheça nossos serviços. Eletriar, seu ar-condicionado em boas mãos. Central da Bola. Glemberg Grabowska. Estamos de volta às 5 horas e 32 minutos. Chamar aqui o Matheus Boaventura para repassar o que a galera está dizendo a respeito da final. Resultado surpreende. Torcida do Criciúma participando mais, Matheus. Vamos lá, Grabowska. O pessoal mandando mensagem aqui no 489-9181-3800. Tem a reclamação até dos ouvintes por aqui sobre o público no estádio. O doutor Ercílio Luz, o Sandro Bernardo diz o seguinte. Inclusive está acompanhando a CBN na Praia do Sonho, em Palhoça. Figueira sozinho lotaria o estádio. O doutor Ercílio Luz, torcida do Brusque, não consegue lotar o estádio. Está falando aqui o torcedor. No nosso YouTube, arroba CBN Floripa, o Santos Alisson está por aqui. O Nailton de Souza dizendo o seguinte. Tinha que colocar o grupo do Havaí inteiro para assistir a esse jogo. Como conseguiram perder a vaga para o time do Brusque. Está lamentando aqui o Nailton. O João Carlos Linhares, pelo Facebook da CBN Floripa, jogar fechado. Agora no contra-ataque. Dá-lhe Marreco, mas ele colocou mesmo com essa condição do time do Cristiúma vencendo o jogo 1x0. Tiago Ribeiro também está por aqui interagindo. O Albano Zabotti está dizendo que vai dar tigre. Ele é de pedras grandes no sul do estado. Está torcendo pelo Cristiúma, até pela região de Santa Catarina, que era o título lá para o sul. Aqui a Zé Luda Maia tinha apostado lá atrás no 2x1. Ficou a dúvida se era para o Cristiúma, se era para o Brusque. E agora ela corrigiu por aqui. Vai ser para o Brusque 2x1. Ou seja, ela está apostando em uma virada do Brusque no segundo tempo. Por enquanto está 1x0, Grabozka. Vamos lá então. Chico, dá para acreditar nessa virada? O que o Brusque tem que fazer para aproveitar o fator local que nem é tão fator local? Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dificuldade do Brusque. Um campeonato inteiro sem estádio, jogando em várias praças. Dá para dizer que isso tira um pouco do favoritismo nessa primeira partida do Brusque? Claro, claro que tira. É diferente você jogar no Augusto Bauer, um estádio onde você estava acostumado. A torcida é muito próxima do campo, faz a pressão. Você utilizar o fator casa a seu favor. E a gente não viu isso nem naquele jogo da semifinal. Por isso, talvez, os torcedores do Havaí reclamem com razão do Havaí. Não aproveitou, por exemplo, aquele primeiro jogo na Arena Joinville, onde o Brusque não tinha torcedores. Tinha mil e poucos torcedores. O Havaí não aproveitou. O Brusque não jogou em casa contra o Havaí. O Brusque jogou dois jogos. Um jogo neutro e outro jogo fora. E aí o Havaí não conseguiu aproveitar. Por isso, a revolta do torcedor justificada. Então, claro que faz falta. A gente vê um Criciúma pressionando. A gente vê também ali o estádio do Torcílio e Luz em Itajaí. Tem torcedores do Brusque, talvez até a maioria, mas não é a mesma coisa. É um campo relativamente neutro. Não é o campo que você está acostumado a jogar, a treinar, embora o Brusque tenha um centro de treinamento. Mas o Brusque vai ter que, para virar esse jogo, para ver aí, satisfazer o torcedor que está torcendo pelo Brusque, vai ter que mudar muito. Principalmente o meio de campo. O meio de campo foi amplamente dominado pelo Criciúma. Foi uma mudança tática importante do Tenkat nesse jogo. Tirou um atacante, colocou mais um jogador de meio de campo. Fez a dobra pelo lado direito. Claudinho foi um dos destaques desse primeiro tempo. É um jogador que se apresenta toda hora. Marca e joga, que é importante isso no meio campista. E o Criciúma foi superior. O Brusque vai ter que mudar. Não tenho visto o Luizinho Lopes mudar o sistema. E até perder de um a zero, tirar um atacante e colocar um meia é mais complicado. Ele vai, eu imagino que ele vai tentar ajustar um pouquinho o posicionamento. Tanto o Diego Tavares como o Dentinho, ajudar um pouquinho mais o meio. Porque os dois praticamente não jogaram. E viram a superioridade do Criciúma no setor. Tem que ajustar o posicionamento. Não sei se ele vai usar algum, talvez o Paulinho Mocelin, que é um jogador que tem um pouquinho mais de facilidade de preenchimento de meio de campo. Preencher o meio de campo. Daqui a pouco, claro, vai entrar o Guilherme Queiroz, mas não sei se no intervalo, que é uma substituição protocolar do Luizinho Lopes. Mas vai precisar mexer no posicionamento. Vamos ver se vai mexer com peças, mas principalmente no posicionamento. Porque o Criciúma dominou o jogo e vem forte para esse segundo tempo. Tem duas alterações para ouvir aí no Brusque. A primeira delas é Guilherme Queiroz, 17, vai vir para esse time. E o Dionísio, 7, também aparece. Possivelmente no lugar do Gemerson. Dionísio era um dos substitutos do Rodolfo. Caso necessitasse, deve entrar no segundo tempo. Vamos acompanhar. Muito bem. O Chico já cantou que o Guilherme Queiroz entraria. Essa aí já era certa. Já entra no intervalo. Mas antes do Chico comentar as substituições, Vamos dar uma olhadinha, vamos passar na arbitragem. Oferecimento. Cassol. Tudo para construir, reformar e decorar. O Chico, dois cartões amarelos. Alex Juan e Éder. Jogo tranquilo no primeiro tempo para o Braulio? Jogo tranquilo. Começou até um pouquinho nervoso ali. O Marcelo Hermes, desculpa, o Serrato, discutiu com o Caldinho e tal. Houve ali, mas nada, nada demais. Os dois cartões foram justos. Alex Juan e o Éder foram mais reclamação. Imagino que... Porque insistiu na reclamação daquela última falta pelo lado direito. Então, a arbitragem absolutamente tranquila do Braulio, com os jogadores colaborando. Isso é importante. Bom, e já tem aí, em breve, o início do segundo tempo, a volta dos times. Dionísio, o que representa nessa troca de intervalo? O Dionísio era titular desse time aí. Jogou, chegou a ser titular no último jogo. Eu acho que me confirma que foi, né? Foi no último jogo, foi titular. E quando a gente viu que não jogaria o Rodolfo Portiguara, eu imaginei até que o Dionísio jogaria. Ele preferiu... Isso aí, muitas vezes, é pelas características, de repente, para tentar... Os jogadores que se completam mais com o Gémerson e com o Serrato. Mas o meio de campo do Cristilma não andou, não jogou. Então, o Madson entra. Ainda não disse lugar de quem, mas eu imagino que é no lugar do Gémerson, né? Que ele deve entrar. O Zé pode confirmar isso para a gente. Não, o Gémerson está no campo. Então, ele deve ter entrado no lugar do Madson. Muito bem. Daqui a pouquinho, o Zé Maia confirma as substituições feitas pelo Luizinho para esse segundo tempo. 5h39min. A gente devolve o comando para Matheus Boaventura contar o segundo tempo dessa primeira final do Catarinense 2024. Central da Bola. Brusque, Cristilma, com Matheus Boaventura. De boa na emoção da CBN. Agora, com o segundo tempo de jogo, quando apita o árbitro. Começa o segundo tempo. No jogo de ida da decisão do Campeonato Catarinense 2024, o Cristilma está vencendo 1x0 para cima do Brusque. Vamos ver a resposta agora na segunda etapa. O Brusque vai atrás do prejuízo, fez duas alterações já em campo. O Guilherme Queiroz, camisa 17, e o Dionísio, camisa 7. São duas mudanças para o segundo tempo. O técnico Luizinho Lopes mexeram na equipe em busca do resultado. Com o Brusque, com o domínio. Vem a bola com o Marco Serrato. Ele trabalha a bola pelo lado esquerdo. Vai avançando com o Alex Juan. O Alex Juan tenta a chegada. Pelo lado esquerdo fez o passe. A bola tocada mais atrás com o Diego Tavares. A bola voltou com o Dionísio. Na primeira participação dele, ele gira para a marcação, faz a abertura. Alex Juan domina, faz o toque. O campo de ataque, o Cristilma tenta chegar ainda na marcação. Não pressiona, não consegue, mas ainda não tem a recuperação. O Madson foi quem saiu para a entrada do Dionísio, Chico. Não, era aquilo. E tem já uma... De cara já viu uma mudança de posicionamento do Ronei. Quando o Brusque tem o ataque, o Ronei faz o lateral por dentro. Lateral construtor, como diria Tite. Ele já vê ele mais posicionado por dentro. Não tão aberto como ele jogou no primeiro tempo. Novamente, o Queiroz está trazendo um reforço para a arquibancada. Assim como já aconteceu nesse campeonato catarinense contra o Figueirense no Estádio das Nações. A gança da sogra dele, a Lilibete, já está lá na arquibancada. Vamos ver se dá sorte para o segundo tempo. Vem o Brusque. Ronei, levantamento, segunda trave. A bola vem forte demais. Gustavo sai do gol para fazer a defesa na primeira tentativa do Cristilma. Do Brusque para a defesa do Cristilma. Chegou o Gustavo. Gustavo faz a defesa, está jogando com o Matheus. Filipe Matheus domina lá do esquerdo, faz o passe. Abertura com o Éder. Éder recomeça a bola atrás com o Hermes. Hermes domina, volta. O Tobias Figueiredo toca a bola, arruma com o Rodrigo. E o Cristilma vai trabalhando essa bola, vai tocando no campo de defesa com dois minutos. O segundo tempo. Vou ser ligado aqui na CBN Floripa, 90.3 FM. Na CBN Joinville, 95.3 FM. Está tudo aqui. Na CBN em Santa Catarina, juntas com a decisão do Campeonato Estadual. Mais uma tentativa de ataque. Agora, impedimento primeiro do segundo tempo. Marcado, Zé Maia. É isso mesmo. Primeiro no ataque do Criciúma. A bola agora com o Brusque. Que modificado. Como você bem destacou, saiu o Madson e o Olavo nesse time. E entrou Guilherme Queiroz e Dionísio. As mudanças do técnico Luizinho Lopes vai tentando mudar a realidade do Brusque para o segundo tempo. Olha o toque com o Diego Tavares. Chá pelou, invadiu a grande área. Aparece o Hermes. Faz o corte para a linha de fundo. Que jogada do Diego Tavares. Jogada boa. A chance do Brusque no ataque agora, que tem o seu escanteio. Já sem o sol para atrapalhar o adversário, o Criciúma. Mas é uma boa chance. Torcida do Brusque se levanta aqui em Tajaí. Tem a bola. Agora no escanteio, lado direito. O Brusque tenta chegar com o Alex Juan na perna canhota para fazer o levantamento. Já tem sombra em praticamente todo o estádio, pelo menos no gramado. Levantamento não. Toque curto com Dionísio. Vai na perna direita. Voltou com o Alex Juan. Não consegue agora fazer o cruzamento. Jogadores do Brusque foram para a grande área. A bola não foi erguida na grande área. O Jansson, o Alassi. Agora vem a tentativa com o Ronei lá no direito. Domina o camisa 15. Vira lá para o lado esquerdo. O Brusque continua no ataque, mas não conseguiu fazer o levantamento. Já vão voltando os dois zagueiros. O Jansson, o Alassi. Agora dá uma bronca, né, Chico? O zagueiro corre o campo inteiro. Vai lá para a grande área. E a bola não é erguida na área. Vem a equipe do Brusque. Lá do esquerdo, levantamento em cima do marcador. Recuperação do Criciúma, que sai no chutão. Mas aquela jogada ali foi mal... Ensaiada, mas mal executada, né? Porque a bola não consegue... Geralmente essa bola é pouco trabalhada antes de fazer o cruzamento. Até para mexer um pouquinho com a defesa adversária. Mas os caras não conseguiram nem cruzar. E os dois zagueiros foram para a área à toa. Você ligado de boa na emoção da CBN, a rádio da torcida. Quer ofertas de verdade? Então aproveite e vá na Energia e Luz. Produtos dos setores elétrico, iluminação e segurança. Visite nossas lojas. Energia e Luz. Em Barreiros, São José e Trindade Florianópolis. O Brusque já vai pressionar a série de bola da equipe do Criciúma, tentando algo logo no início da segunda etapa com quatro minutos. O Tigre vai trabalhando nessa bola de um lado para o outro. Com o Gustavo, abertura lá do esquerdo com o Tobias. O Tobias que levou um chapéuzinho do Diego Tavares num bonito lance. Só que o Hermes chegou fechando a porta e mandando direto para a linha de fundo. Vem o Gustavo. Lançamento para o campo de ataque e recuperação do Brusque. Vai pressionando, vai lutando pela posse de bola. O Guilherme Queiroz está lá atrás, não. Recuperação da equipe do Brusque. O toque mais atrás ainda com o Wallace. O Wallace vai sair jogando com o Jansson. Pé de bola. Na parceria de zaga, ele prefere fazer o toque com o Dionísio. Lá vai o set do Brusque e recomeça com o Wallace. O Wallace na abertura. O toque com o Serrato. A abertura pelo lado esquerdo. Vai aparecer no Serrato. Trabalha a bola com o Gemerson. Gemerson na linha aqui de Vídeo Gramado. É obrigado a voltar mais atrás ainda com o Wallace. O Wallace vai avançando. Tem o Felipe Matheus ali na marcação. Último homem da equipe do Criciúma. O Wallace tem espaço e vai avançando. Vai avançando. Tentou o passo mais da frente. Não consegue recuperação do Brusque. Tenta chegar jogando ainda o Wallace. Teve antes uma trombada. O juiz entendeu que com falta no ataque do Brusque. Falta. E aí a chance agora do Criciúma de segurar um pouquinho. Desreclamação para o par da torcida do Brusque. Falta marcada. Bola no campo de defesa do Criciúma. A gente tocou nesse assunto lá no início do jogo. Antes da bola rolar no início da partida. Homenagem da arbitragem a Marco Antônio Martins. Ex-comandante da arbitragem Santa Catarina. Coordenador de arbitragem algumas temporadas na Federação Catarinense de Futebol. Que nos deixou ainda no Campeonato Catarinense com o decorrer do campeonato. Nas vésperas do clássico no Scarpelli. Figueirense e Havaí. Pegou todo mundo de surpresa. Foi uma grande perda para o futebol de Santa Catarina. Essa homenagem também na decisão tem a foto dele nas costas de todo o uniforme da arbitragem. É uma lembrança. Uma homenagem merecida. O Marquinhos é um cara que colaborou bastante pela melhora do nível de arbitragem de Santa Catarina. E vai fazer falta. Já está fazendo falta. A remessa lateral para a equipe do Criciúma. Lá do direito vem com o Jonathan. Jonathan. A escolha é do técnico Claudio Tencate. Hoje como titular o Camisa 13. E o Claudinho lá no campo de ataque. Levantamento da equipe do Criciúma que segue no ataque. Novamente lateral para o Tigre. Vai sem pressa o Jonathan para fazer a cobrança. Nós temos a expectativa de um Criciúma trabalhando mais dessa bola. Administrando. Ou um Criciúma que ataca em Chico Lins. Ou mesmo no contra-ataque que foi a estratégia do Brusque no primeiro tempo. A gente já está vendo um Brusque com as linhas um pouco mais altas. Pressionando a saída de bola do Criciúma. Com mais gente no meio de campo. Aquela questão do posicionamento. O Ronei faz o quarto homem no meio de campo. E o Brusque já começa a equilibrar um pouco mais. Pelo menos a posse de bola. Claro que o Ronei quando o time está defendendo faz o seu papel lateral direito. Mas com o Brusque com a bola. Ele faz o quarto homem. E aí equilibra bastante as ações do setor. Tentou a finalização de fora da área. O Meritão pegou muito embaixo da bola. De perna a canhota. A bola foi direta para a linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Matheus Nogueira. E Anson. O zagueiro do Brusque faz o lançamento. Buscando o Diego Tavares. Aparece o Tobias Figueiredo. Lá vai o zagueiro artilheiro do Criciúma na partida. Faz o toque. Arrebessa o lateral para o Brusque. Chegou o Ronei lá para fazer a cobrança. Lá na direita a bola fica com a camisa 15 do Brusque. Cobrança já executada. O Brusque tem pressa. Vai trabalhando a bola com o Ronei. Lá do esquerdo fez o toque. A bola com o Marco Serrato. Tentou a frente com o Jamerson. Marcelo Hermes bem no lance. Fez o domínio de perna a canhota. Avançou. O Cristian busca a bola. Perde novamente. Dionísio. Abertura. Lá do direito. Diego Tavares vai levando para o cruzamento. Segunda trave. Quem vai não. Antes apareceu o Marcelo Hermes. Pegou no jogador do Tigre. É escanteio. O escanteio para a equipe do Brusque nesse segundo tempo. Diego Tavares tentava avançar ali pela direita. No desvio tem oportunidade na bola aérea. No mesmo canto em que saiu o gol do Criciúma. Vai tentar responder no mesmo local o Brusque. Agora no segundo tempo em busca do empate o Brusque. Levantamento do Dionísio. Corta a zaga do Criciúma. A bola fica viva ainda. Sobrou de prima. Bateu para o gol. Para fora. Jamerson pegou na meia lua de primeira. Se faz esse gol. Aí mandava todo mundo sair e pagar o ingresso de novo. Vamos aí, Maia. É esse Gêmeos que o treinador do Brusque quer. Com as alterações. Dionísio e Marcos Serrato. Ficam mais ali na recomposição. E o Gêmeos aparecendo com essa função no ataque também. Boa finalização. Mas não teve chance. Lançamento para o campo de ataque. O Criciúma tenta chegar pela primeira vez no segundo tempo. O goleiro Matheus Nogueira ainda não trabalhou na segunda etapa. O Brusque vai conseguindo manter essa pressão no campo de ataque. Lançamento para ninguém. Bola de graça para o Marcelo Hermes no campo de defesa. Tenta no lançamento buscar o Éder. Boa bola com o Éder. Antes dele apareceu o Roney. Faz o corte para o Brusque. Dionísio de costas. Marcação. Foi empurrado. Antes foi o toque do jogador do Criciúma. Bola para a linha lateral. Arremesso. 1x0 para a equipe do Criciúma. Em cima do Brusque. Você acompanhando tudo aqui na CBN Floripa. 90.3 FM e também na CBN Joinville. 95.3 FM. A bola trabalha com o Meritão. Meritão com o Barreto. Barreto com o Felipe Matheus de Cavadinha. E faz a abertura com o Renato Kaiser. Lá vai o Camisa 11. Carvoeiro. Toca com o Éder. Aberto para o lado esquerdo. Levantamento. Quem sobe de cabeça. Apareceu o Bala. Se fez o corte. A bola fica no meio campo com o Jemerson. Tentou domínio à frente. Meritão na força. Na imposição física. Ele ganha a bola. E recomeça lá atrás com o Marcelo Hermes. Faltando 10 minutos para as 6 horas. É sabadão de futebol. Decisão do Campeonato Catarinense. Se liga, torcedor. No tempo e no placar do futebol. Decisão. Jogo de ida em Itajaí. Está dando o Criciúma. Zero. Um. Tobias Figueiredo. 10 minutos no segundo tempo. Central. Finalzinho do primeiro tempo no Maracanã. O Flamengo vai derrotando o Nova Iguaçu. 1 a 0. Gol do Pedro. Começa o segundo tempo em Caxias. Na decisão do Gaúcho. Juventude Grêmio. 0 a 0. Bola rolando. Também em Belo Horizonte. Para Atlético Mineiro. 2. Cruzeiro 0. No primeiro jogo da final mineira. Pode ligar. Que aqui tem jogo. E com mudança. Mais uma no Brusque. O técnico Luizinho tinha feito duas no intervalo. E já com 10 minutos. Já efeitou outras. E aí, Maia? Isso. O técnico Luizinho satisfeito com a jogada. Com a partida do Dentinho. Fez o Camisa 10 sair. Saiu o Dentinho e o Camisa 10. Para a entrada de Paulinho Mocellin. Com a 94. Paulinho Mocellin recuperado de lesão. Chico Lins. Daqui a pouco analisa. Porque tem gol. Gravalski informa. Tem gol contra do Atlético. Cruzeiro desconta lá na Arena MRV. 2 para o Atlético. 1 para o Cruzeiro. Chico Lins. E a mudança na equipe do Brusque. O técnico Luizinho Lopes tentou mudar algo rápido com duas. Não deu. Já vai para a mudança com 10 minutos. Isso acontece o seguinte. O Dentinho estava mal no primeiro tempo. O Luizinho diz. Vou te dar mais 10 minutos para ver se você entra em jogo. Não entrou. O Paulinho Mocellin faz um papel tático. Nessa questão de dividir o meio de campo. De tentar preencher mais o meio de campo. O Ronei. O lateral direito está jogando um pouco mais por dentro. O Mocellin tem essa facilidade. Não é um extremo. Não é um ponteiro que dá amplitude. É um jogador mais tático. Recompõe muito bem. Eu acho que é isso que o Luizinho está buscando. Esse equilíbrio no meio de campo para poder ganhar. O Brusque voltou um pouco melhor. Não ainda não domina completamente o jogo. Mas voltou um pouco melhor. Eu acho que a substituição do Mocellin é para isso. Para ter mais um homem. Aí sim jogar até com 5 no meio de campo contra os 4 do Criciúma. E o Criciúma também vai fazer mudança. A primeira do Claudio Tenkat. Zé Maia. Saiu o ataque de Eder 23. Já tinha um cartão amarelo. Para a entrada de Felipe Viseu. Com a camisa número 9. Ele que foi o titular no último jogo. E aí Chico? O Viseu é mais de área. O Eder é mais de movimentação. Eu imagino que o Viseu vai ficar um pouco mais centralizado. Com o Kaiser fazendo essa movimentação. Que o Eder estava fazendo no primeiro tempo. Já jogaram juntos. E a gente sabe que o Viseu é um pouco mais estático do que o Kaiser. Por isso que um deve ficar mais posicionado dentro da área. Mais centralizado. E o Kaiser jogar com um pouco mais de movimentação. Mais um gol pelo Brasil. Grabauska. Mais um do Flamengo. Mais um do Pedro. Finalzinho do primeiro tempo. Aos 48. Ele amplia. Flamengo 2. Nova Iguaçu 0. E vou acompanhando tudo aqui na CBN Floripa. CBN Joinville. Juntas. Na decisão do Campeonato Catarinense. Jogo de Ida. Em Itajaí. Por enquanto está dando o Tigre. 1 a 0 para cima do Brusque. E terça-feira na CBN Joinville tem Jack Crona Futsal em quadra. Fora de casa contra o Taubaté. Às 7 da noite. Você acompanha tudo no 95.3 FM da CBN Joinville. O Cristiúma no campo de ataque quer o segundo gol. A bola com o Barreto. O Felipe Matheus domina em cima do Jansson. Recuperação do Brusque. Lançamento. A bola forte demais para o Guilherme Queiroz. Fica fácil para o goleiro Gustavo. Você aqui na CBN. A rádio da torcida. Para construir, reformar e decorar. Passa na Cassol. Você encontra tudo em um só lugar. E paga em 30 vezes com o cartão Cassol. Não passe trabalho. Passe na Cassol. Porque casa é Cassol. Você imagina. A gente tem. Trombrada na grande área. O juiz está marcando o pênalti. Pênalti para o Cristiúma. Na saída do goleiro Matheus Nogueira. Muita reclamação dos jogadores do Brusque. Zé Maia. O árbitro foi na hora. Braulio da Silva Machado para Cal. Pênalti do Nogueira. Em cima do Claudinho. É. Embora os jogadores do Brusque ali reclamem. Outros já estão com semblante de decepção. É o caso do Serrato. Aqui que já veio. Tomou uma água. Percebeu que a sua defesa acabou falhando. O Matheus Nogueira foi para a trombada. Com camisa número 2. Claudinho. Nessa trombada. O árbitro entendeu que foi faltoso. Faltoso derrubado dentro da área. O Braulio. Astalou o pênalti nesse segundo tempo. Chance do Cristiúma. Aumentar a vantagem por aqui. Vamos ver se vai ter a possibilidade de análise no VAR. O árbitro segura por enquanto. E os jogadores do Cristiúma vão lá aproveitar para a saída da tarde. Agora com 14 minutos do segundo tempo. Alguma chance, Chico, da Charlie Wendt, Straub e Deret no VAR? Corrigiu o Braulio da Silva Machado? Olha, eu tenho visto coisas na metragem. Mas para mim, pênalti, claro, não tem. Eu acho que o VAR vai confirmar a marcação de campo. Uma trombada feia do Matheus Nogueira. E até depois do Matheus, se passar a repetição, eu acho que o Jansson também fez pênalti no caso e depois. Mas o Braulio já tinha marcado no primeiro lance. É, o Claudinho tira a bola do Nogueira. O Nogueira não acerta a bola em nenhum momento. Então vai só no jogador, derruba o atleta do Cristiúma. Tem uma verdadeira conferência lá ao redor do Braulio, que vai conversando com o Rodrigo, o capitão do Cristiúma, que tenta afastar todo mundo. Do outro lado estão os jogadores do Brusque. Está o Matheus Nogueira. Todo mundo tentando fazer aquela demora para saber se a Charlie vai chamar na arbitragem de vídeo ou não. Então o Braulio claramente aguarda para saber se a Charlie vai chamar ou não. Porque ele está com a bola lá e com a mão no ouvido, porque senão já tinha autorização. É protocolo, claro. Ah, pode ser que tenha um impedimento aí. Mas acho que... Opa! É que é do Claudinho lá em cima. Aí pode ter uma chance de impedimento na origem do lance. Pelo que eu vi aqui... Mas é muito ajustado. Vai ter que traçar linha. É ajustado. Está traçando linha. O pênalti, para mim, não tem discussão nenhuma. Agora, o impedimento... Olha, aí o Braulio está... Já está sinalizando que estão traçando as linhas. Está traçando as linhas. E eu acho... Não é a melhor imagem. Eu acho que está um pouco adiantado o Claudinho. O que reverteria a marcação do pênalti seria impedimento. É, e nesse caso não tem nem conferência. Não tem... O Braulio não vai lá para a cabine olhar lance nenhum. Se é impedimento, é impedimento. A Charlie só vai avisar. Agora vai demorar para traçar linha, para estabelecer, porque é bastante ajustado. Lembrou muito aquele lance também do Renato Kaiser, quando ele faz o gol de empate contra o Barra no jogo de ida. Acabou fazendo o gol de empate, mas o VAR chamou. Foi muito ajustado aquele lance. Esse aqui também está parecido com aquele, Chico. Pois é, mas até agora a Charlie não chamou, não. Eu acho que... E o Braulio está dizendo para sair dali, para fazer a cobrança. Imagina se seja o Felipe Matheus, que bateu já o pênalti. Teve um que ele perdeu e depois fez, né? Isso, no jogo contra o Barra, o goleiro se adiantou na primeira cobrança e defendeu. Aí mandou voltar. E parece que é ele que vai bater. Se bem que hoje em dia existe muito uma tática, né? Que alguém pega a bola e o outro é que bate. Até porque tem o Viseu no campo, que o Viseu também é batedor de pênalti. O Viseu está lá e já se colocou na marca do pênalti. Muita demora para a confirmação. O Braulio está sinalizando em vários momentos de que estão traçando as linhas, né? O árbitro está lá solto, aguardando, enfim. E o Matheus não tem que estar falando que pegou na mão, que depois pegou. A chance é marcar o impedimento. O pênalti está marcado, gente. Agora, Zé Maia, o pênalti aconteceu aos 14. Já são quatro minutos praticamente de paralisação. E a apreensão também aí no estádio. É, vai ter que rever isso aí também nos acréscimos depois. Nesse momento, apenas a banda do Criciúma, que canta por aqui. Muita apreensão dos jogadores, dos torcedores do Brusque. E confirmou. Confirma o Braulio a cobrança do pênalti. O Felipe Matheus, que como o Chico lembrava, perdeu um dos pênaltis contra o Barra. Depois teve que bater novamente. É quem vai para a bola. Vamos aguardar. Enquanto isso, a torcida do Brusque num completo silêncio aqui em Itajair. É, a gente viu a repetição aqui. O Jansson por dentro está dando condição. Então, e o pênalti era indiscutível, né, gente? Pênalti para o Criciúma. Vai o Felipe Matheus para a bola. O camisa 7 e Carvoeiro. Um dos nomes. Veio lá na Série C. Subiu com o Tigre. Disputou a Série B do Catarinense. Conquistou o título. Veio até essa temporada na Série A. Que era o bicampeonato do Catarinense. Para colocar o Criciúma ainda mais próximo do título. Felipe Matheus. Camisa 7 do Tigre na bola. Olho fixo nela. Olho fixo no Matheus Nogueira. Vai para a bola, Matheus. Gol! É Carvoeiro em Itajair. Felipe Matheus, número 7. Com muita tranquilidade, ele dá uma paradinha prévia. Depois retoma a velocidade de perna canhota. Canto direito. Nogueira caiu para o canto esquerdo. Bola na rede. Festa do Criciúma quando era um decorrido. 20 minutos do segundo tempo. O Criciúma amplia para ficar ainda mais perto do título catarinense. 2 para o Tigre. Nada para o Brusque, Zé Maia. É, e quem marcou foi o Felipe Matheus. Mas quem comemorou como se o gol fosse dele foi o Felipe Viseu. Foi o primeiro que saiu correndo aqui em direção à torcida. E o Criciúma faz 2 a 0. Diferente lá da primeira final que teve que definir no segundo jogo. Está aberto ainda, é claro. Mas o Criciúma começa a abrir uma vantagem fora de casa. 2 a 0. E o Felipe Viseu cobrou com maestria. Felipe, Matheus. Bola para um lado, goleiro para o outro, sem trabalho. O Criciúma faz 2 a 0, Matheus. Chico Lins. 2 a 0 para o Criciúma. Só quando o Brusque tinha que dar mais espaços, o Tigre amplia. Pois é, e numa jogada onde tinha muito espaço, o Claudinho, a gente falava, ataca bem esses espaços. As costas do lateral, o Alex Juan. O Matheus teve que sair, pênalti claro. E o Criciúma dá um passo gigantesco para revalidar o seu título catarinense. E joga, faz hoje, pelo menos nos jogos que eu vi do Criciúma, eu vi muitos jogos inteiros e alguns jogos melhores momentos. O Criciúma faz um jogo muito sólido hoje. Com boa presença de meio de campo, marcação forte, mostrando aquele Criciúma que a gente imaginava favorito durante todo o campeonato. Que sobrou em termos de pontos, não sobrou em termos de rendimento. Nem na primeira fase, nem nas quartas e nem nas semifinais. Principalmente nas semifinais. Mas hoje mostra superioridade, mostra maturidade, mostra qualidade e faz o seu 2x0 que encaminha bem essa disputa pelo título catarinense. Kleber Grabalska, mais um gol no estadual. 25º que marca o Criciúma é o terceiro do Felipe Matheus. O Criciúma amplia o placar e a sua vantagem é na decisão. Agora pode perder por um gol de diferença no próximo sábado para ser bicampeão e alcançar o seu 12º título catarinense. Para o Brusque, a necessidade agora é de uma vitória de dois gols de diferença no segundo jogo para levar para os pênaltis. Está bem demais o Criciúma na decisão do estadual, valendo o título, numa decisão de 180 minutos. Começa hoje em Itajaí, termina sábado que vem às 4h30 no estádio, Heriberto Wilson. Mas com uma larga vantagem, está construindo tudo isso em Itajaí. O Criciúma quer mais. E intermediário de ataque tem falta. Na bola o Felipe Matheus e também o Claudinho. 22 minutos do segundo tempo. Vai para a bola o Claudinho e deixa. Felipe Matheus levantou, aparece de cabeça, faz o corte defensivo da equipe do Brusque. A defesa do Brusque tenta sair jogando no campo. Não consegue, muita marcação. O Criciúma evita esse contra-ataque do Brusque e consegue ainda o arremesso lateral. Olha o gol, Grabowska. Dois gols na decisão do campeonato pernambucano. O Sport abriu o marcador com o Rafael Thierry e agora amplia com o Gustavo Coutinho. O Sport 2, Náutico 0, nos aflitos. Ai, 6 e 2. Para iniciar uma noite de sábado com bola rolando, decisão do campeonato catarinense. Se liga, torcedor, no tempo e no placar do futebol. Em Itajaí, o Criciúma está vencendo. 0, 2, 23 minutos do segundo tempo. Intervalo no Maracanã, decisão do Carioca, Nova Iguaçu 0, Flamengo 2, 2 gols do Pedro. No Gaúcho, 21 em Caxias. Juventude e Grêmio seguem empatando em 0 a 0. E no Campeonato Mineiro, o Atlético vai derrotando o Cruzeiro 2 a 1, 16 minutos no segundo tempo. Confirmando o gol do Cruzeiro foi contra do zagueiro Gemerson. Pode ligar, que aqui tem jogo. Com a CBN Floripa 90.3 FM, a CBN Joinville 95.3 FM. Juntas na decisão do Campeonato Estadual. Olha o Brusque no ataque, tentando diminuir o prejuízo. Vem chegando o Brusque, invadiu, vem para a bola, batida para o gol. Pegou embaixo nela, pegou embaixo, mandou direto para a linha de fundo. Tentava chegar por lá o jogador que entrou na segunda etapa. Chegava lá o 94 da equipe do Paulinho Mocelin, que estava no departamento médico. E agora recuperado, aparece no ataque no lugar do Dentinho para esse segundo tempo. Chico Lins, 24 minutos do segundo tempo. O Brusque tentava chegar no empate. Não conseguiu, o técnico já fez três mudanças. O que o técnico Luizinho Lopes tem que fazer para tentar algo ainda? Pois é, ele não tem muitas opções no meio de campo. Ele tem mais opções para o ataque. Clemão Queiroz já entrou, Mocelin já entrou. Ele tem o Michael Douglas, pode entrar. Ou o Ellison no lugar do Diego Tavares. Mas no meio ele fica sem... Ele não tem grandes opções mais. Então ele precisa... Um gol, um gol do Brusque, dá uma esperança. Mas a superioridade no jogo e levar um resultado de 2x0 para o segundo jogo em Criciúma, eu acho que o Brusque deu uma desanimada. Tanto para esse jogo como para a eliminatória inteira. Porque a gente vê os jogadores já cansados, principalmente no meio de campo ali. Os dois jogadores, o Serrato e o Gêmeos já não estão mais com aquele gás. E o Brusque está, nesse momento, meio entregue. O Criciúma tranquilo. Agora esperar um pouquinho mais, baixar as linhas e usar o contra-ataque, a velocidade do Kaiser, né? Junto com... não é veloz, mas a qualidade que tem o Viseu em segurar essa bola. E é um trauma antigo do Brusque também na decisão do ano passado, perder os dois jogos. Agora já vai perdendo a ida. Nesse caso, o prejuízo maior ainda na ida passada foi no Heriberto Wilson 1x0. Agora nem Itajaí, está sendo 2x0 para o Criciúma, mas o Brusque ainda acredita. Vem com o Gêmeos, São Dionísio, aberto, lado direito, levantamento. Quem sobe de cabeça? Passou pelo Gustavo, sobrou. Mocellin voltou atrás em cima da marcação. Aparecia até o Alex Juan no campo de ataque. O Brusque segue ainda para fazer o levantamento. Lado esquerdo vai avançando. Mocellin para um lado, para o outro, em cima do Jonathan. Em cima da marcação do Jonathan. A bola viaja, ganha altura, vai sair em arremesso lateral. Teve trombada. O jogo está parado, tem falta do Brusque. Em cima do Wallace, o capitão da equipe do Brusque foi derrubado. Uma trombada do Renato Kajder. Foi só no corpo, tem falta do lado esquerdo. É aquilo que a gente falava, né? O Kajder. O Kajder é muito chato. E ainda está discutindo com o Wallace. O Kajder, eu me lembro dele no Atlético Paranaense. Numa final de Copa do Brasil contra o Flamengo. Que esse cara chateou, encheu, fez gol também. E sabe jogar, né? O Kajder é um daqueles atacantes que sabe jogar e incomoda bastante. Incomoda porque sabe jogar e incomoda porque é chato. Renato Kajder, quatro gols no campeonato catarinense. Falta para a equipe do Brusque. Paulinho Mocellin se apresenta para fazer a cobrança de perna direita. Está lá sozinho. Para tentar na bola parada, fazer o primeiro do Brusque na partida. O Criciúma vence 2 a 0, 27 minutos do segundo tempo. Mocellin na bola, o levantamento. A bola fica viva dentro da grande área. Já tinha parado o turno no lance. Marcou pênalti o árbitro Braulio da Silva Machado. Numa disputa de bola dentro da grande área. Teve empurrão, teve agarrão. E o Braulio da Silva marcou na hora o pênalti. Tem pênalti para o Brusque, Zé Maia. É, e só pode ser toque de mão, Matheus, pelo que eu observei aqui. A bola foi interessante, acabou sobrando a finalização. Mas vamos analisar. O Braulio foi muito direto ali na marcação. Me pareceu toque. Vamos acompanhar. É, toque na mão do Jonathan. Tava com o braço aberto. O jogador com o braço aberto aí tem esse risco. Se pegou, tem que ver se teve desvio anterior. Mas com a imagem aqui focada diretamente no atleta, é pênalti, né, Chico? Eu achei pênalti. Vamos ver aí a repetição. A imagem está um pouquinho borrada. Mas, ó, eu acho que ele está com o braço. Ele tenta dar a cabeça. Ele tenta ir com a cabeça. A bola bate no braço. Mas mesmo assim não é a melhor imagem que tem aqui o Barreto bem na frente. Essa imagem não dá para ver. A imagem de frente é um pouco mais conclusiva. Um pouco mais... Dá para a gente analisar melhor. O Jonathan está dizendo que foi tentar cabecear, mas a bola bateu no braço dele. O braço estava aberto. Vamos ver. Pelo menos nas imagens que a gente viu até agora, não dá para chegar e cravar que foi pênalti. Mas eu achei, assim, braço aberto, parece que foi pênalti. É que o Braulio deu uma esperadinha no lance porque ele tentou ver se a bola continuava. Pegou na trave até. Daí pegou na trave e ele já marcou o pênalti. Ele esperou um pouco. Só que ele, Braulio, estava com o lance completamente aberto. Ou seja, foi na visão do árbitro. Ele viu tudo. Exatamente. Então, para o árbitro não tem dúvida. O posicionamento do Braulio corretíssimo. Ele estava de frente. Agora vamos ver se a Charlie, em alguma outra imagem, vê algo diferente do que a gente está vendo. É, a Charlie está na arbitragem de vídeo. O Gemerson está lá com a bola, aguardando autorização para fazer a cobrança. Também há o aguardo pela conferência junto à arbitragem de vídeo para saber se vai ter alguma mudança nessa decisão de campo. Porque o Braulio, na hora, estava sem ninguém na frente dele. Acabou confirmando o pênalti. Depois da sequência do lance, a bola pegou no jogador do Brusque e ainda no pé da trave. Aí ele marcou o pênalti. Zé Maia. O árbitro, assim como aconteceu no pênalti confirmado pela equipe do Cristina, está aguardando a decisão do VAR também. Pense se vai ter alguma correção ou não. Isso, está aguardando. É protocolar, né? Essa espera só poderia ser um pouquinho mais rápida, né? Especialmente porque aqui não exige traçar linha nem nada. Lembrando que para a cobrança ser autorizado, claro que vai ele. Guilherme Queiroz é o cobrador de pênalti e me parece que confirmou. Já está tudo certo para a cobrança. E quem pegou a bola? O Gemerson aturou toda a pressão do Gustavo. Mas na hora H, Guilherme Queiroz vai bater. Vai o Guilherme Queiroz! Ele marcou o gols nas duas semifinais contra o Havaí. E vai tentar marcar o seu no jogo de ira da decisão do Campeonato Catarinense. Guilherme Queiroz, um dos artilheiros do Brusque na competição com quatro gols tentando chegar ao quinto. Lá vai o 17 do Brusque para diminuir o prejuízo do quadricolor do Vale. Vai para a bola Guilherme Queiroz, perna à direita, autorizado, bateu! Gol! É do Brusque em Itajaí! Guilherme Queiroz! Batida firme. O Gustavo, que é um bom goleiro em cobranças de pênalti, acertou o canto, tocou na bola. Mas aí ele foi com ela para o fundo da rede. Ele toca, ela vai na bochecha. Canto esquerdo do Gustavo, bola para o fundo da rede. Guilherme Queiroz, para deixar tudo em aberto, para colocar o Brusque no jogo. Guilherme Queiroz vai para a rede. Quando eram decorridos. 30 minutos do segundo tempo, o Brusque volta para o jogo, Zé Maia. Que faz a sua torcida ter um motivo para cantar. Porque Guilherme Queiroz, que já fez gol em semifinal de Catarinense, já bateu o pênalti em final de Série C. Tem a frieza necessária para marcar. O Gustavo até foi no lado certo, mas não alcançou. Guilherme Queiroz diminui a Itajaí. Agora o Brusque está de volta na parada. Criciúma 2, Brusque 1, Matheus. Chico Lins, com 30 minutos do segundo tempo, o Brusque já diminuiu o marcador. Volta para o jogo consideravelmente. Volta para o jogo, estava no momento meio perdido. Daí o pênalti, uma jogada de bola parada. Naquela falta que a gente falava do Kaiser em cima do Wallace. Aí do nada saiu o pênalti e o Brusque volta para o jogo. E fez uma substituição agora. O Zé vai confirmar para a gente. Pelo que eu entendi, entrou o Luiz Henrique no lugar do Ronei. O Alex Juan vai para a segunda linha, pelo lado esquerdo. E quem fica na lateral direita é o Diego Tavares. Vamos ver se o Zé me confirma isso aí. É isso, Criciúma. As alterações no Brusque foram essas. Essa foi a alteração. Saiu o Ronei com a camisa número 15 para a entrada do Luiz Henrique com a 21 no Brusque. Ele mexeu tudo, né? Porque numa substituição ele levou o Diego Tavares, veio para a lateral direita. O Luiz Henrique entrou na lateral esquerda. E o Alex Juan passa para a segunda linha. Aí ele fazia aquela dobra pelo lado esquerdo. Vamos ver quem é que... Acho que o Alex Juan joga na segunda linha e o Luiz Henrique na primeira. São as mudanças do técnico Luizinho Lopes. Dessa vez uma mudança só logo após o gol. Que é o empate. É isso que o Brusque tenta para deixar tudo igual. Aí sim, para o jogo de volta no estádio Heriberto Wilson. Grabausca mais um gol no estadual. 19º gol do Brusque no campeonato. É o 5º que marca Guilherme Queiroz. Agora o artilheiro isolado do Brusque na competição. A situação do confronto. O Cristiúma tem a vantagem. Joga pelo empate na partida de volta. O Brusque, que conseguiu diminuir, volta para a disputa. Agora precisa devolver uma vitória com diferença mínima para levar para os pênaltis. Se vencer por dois gols de diferença no Heriberto Wilson, fica com o título. O Brusque vem para o ataque e quer um empate. A abertura com o Diego Tavares. Invadiu a grande área. Vai para o levantamento. O rasteiro passou pelo zagueiro. Não. Gustavo tentou sair jogando. Não. O Gustavo faz a defesa. E no carrinho fecha a porta o Rodrigo. O Brusque tentava descer. E agora o Cristiúma que responde. Vem com o Kaiser. Avançou em cima do Jansson. Faz o toque e recupera para o Brusque. E o ataque do Brusque quase foi para empatar o jogo, Zé Maia. Isso. E no contra-ataque do Cristiúma teve reclamação ali de toque de mão. O banco de reservas do Cristiúma, inclusive, quase entrou ali em campo na jogada do Renato Kaiser. E aí fica a confusão, né? No ataque agora, tem jogador caído lá no campo de defesa do Cristiúma. Mas foi um bate-rebate e chance para as duas equipes, Matheus. E não era o Gustavo. Era o Jonathan, que no carrinho faz o bloqueio no cruzamento do Diego Tavares. Aliás, no Diego Tavares fazendo o cruzamento. E em cima do Alex Swan, ele dá o carrinho e sente algo logo na sequência. Você acompanhando tudo aqui na CBN, a Rádio da Torcida. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Escolha Cressol e tenha um papel essencial em todas as decisões. Cressol. Tudo começa por você. As seis e quatorze. Sabadão de bola rolando no Campeonato Estadual. Decisão, jogo de ida em Itajaí. Se liga, torcedor, no tempo e no placar do futebol. O Brusque vai atrás do prejuízo. O Cristiúma vence. Um, dois, trinta e cinco minutos no segundo tempo. Central. Bola rolando no segundo tempo do Campeonato Carioca. O Flamengo vai derrotando o Nova Iguaçu por um a zero. O segundo gol do Flamengo foi anulado por impedimento na ação do VAR. Juventude e Grêmio empatam em zero a zero no Gaúcho. No pernambucano, náutico zero e esporte dois. E no cearense segue Fortaleza e Ceará zero a zero. Pode ligar, que aqui tem jogo. É decisão do Campeonato Catarinense. Muita disputa de bola no ataque da equipe do Brusque com o Jonathan. Aí tem o Jonathan leva a mão à coxa direita, né? Expectativa ali para saber se teve ou não lesão. Como é que está a situação por aí, Zé Maia? É, o jogador teve que sair de campo, Matheus. Então, com isso, Criciúma vai jogando com um a menos. E o Tenkat deve fazer a alteração. Já confirma. Vem a equipe do Brusque no campo de ataque agora. Com o Criciúma com o jogador a menos. Avançou por lá o domínio do Paulinho Mocelin. Quando ele brecou para cima do Meritão, foi puxado. Tem falta o Brusque. Tem falta o Brusque. Chance boa lá no canto direito de ataque. Tirando proveito nesse momento. Que o Criciúma joga com um a menos. Já consigo observar aqui que vem o Marquinhos Gabriel com a camisa número 10. E mais um atleta nesse time do Criciúma. Camisa número 5. Baltazar Bárcia. São essas as duas modificações da sequência. Na verdade, com a saída do Jonathan, o Claudinho vai para a lateral direita. Tem que ver se o Bárcia... Bárcia ou Bárcia? Bárcia. Bárcia vai entrar no lugar de quem? Pode ser que ele entre no lugar do Kaiser ou até mesmo do Barreto. Acho que é difícil entrar no lugar do Barreto. Mas vamos ver quem é que vai... No lugar de quem vai entrar o Bárcia. É, vai ser processada a mudança na equipe do Criciúma. Vai vir o camisa 10. O Marquinhos Gabriel. Vem a mudança. E o Baltazar Bárcia já em campo. O Marquinhos Gabriel está entrando agora. O Jonathan para a entrada do Bárcia. Espera aí que agora ele corrigiu... Não, está tudo certo. Saiu o Jonathan para a entrada do Bárcia. E também saiu o Renato Kaiser com a 11 para a entrada do 10. Marquinhos Gabriel. As alterações processadas no time do Criciúma, Matheus. É isso aí. Tira o atacante, o Renato Kaiser, que hoje acabou não marcando o dele. Participou indiretamente do primeiro gol, disputando a bola. Mas o Tobias Figueiredo foi quem guardou ela. E o Gabriel, o Marquinhos Gabriel, já por demorar, inclusive, atrapalhar na barreira, já tomou o cartão amarelo logo de cara, hein, Zé Maia? Eu acho que... Cabeça baixa, lotando. Mas se for, já o amarelo, hein? Zé, eu acho que foi o seguinte. Ele entrou antes do jogador do Criciúma sair. Era o Kaiser. Era o Kaiser. Foi por isso que ele tomou o cartão amarelo. E aí, já tomou o amarelo na pressa de voltar a ter a mesma quantia de jogadores. O Criciúma é penalizado. Marquinhos Gabriel, desatento, toma o cartão amarelo logo na entrada. Falta para a equipe do Brusque. Vai para a bola com o Alex Juan. E também está o Jamerson, cobrada com o Alex Juan. Batida para cima do marcador. Ela explode no Marquinhos Gabriel. O Brusque tenta responder no ataque. A bola aberta com o Diego Tavares. Fez o passe. Jamerson em cima do marcador. Escanteio para o Brusque. Escanteio para o Brusque. Boa chance pelo canto direito. Teve reclamação de impedimento no último toque. Já cobrado. Escanteio para a equipe do Brusque. Vem com o Jamerson. Jamerson domina. Faz a abertura. Alex Juan. Levantamento. Segundo atrapa. Quem sobe de cabeça? O Wallace disputa lá. A bola vem junto com o Tobias Figueiredo. Recuperação do Hermes de perna direita. Ele dá um chutão. A bola viaja todo o campo. Vai cair no peito do Luiz Henrique. Ele domina. Faz o passe. O Wallace está lá no campo de ataque. O Brusque é todo o ataque. O Criciúma é todo o defesa. Vem aí o passe do Guilherme Queiroz. Abertura lá do direito. Diego Tavares. Vai ajeitar para o levantamento? Não. Prefere a abertura com o Jamerson. Vai levantar o Jamerson em cima do Claudinho. E novamente tem arremesso. Agora arremesso lateral para a equipe do Brusque. Junto a bandeirinha do escanteio pelo lado direito. Jamerson faz a cobrança. A bola com o Diego Tavares. Diego Tavares domina. Toca mais atrás ainda. Vem chegando Dionísio. Levantamento de perna direita. E desafinou. Legal. Bola direto para o goleiro Gustavo. Você acompanhando tudo aqui na CBN. A rádio da torcida. Há 53 anos a Ibagi vive esta terra. Conhece cada esquina, cada história e cada possibilidade da região. E tudo o que ela viveu usa para oferecer o lugar perfeito para você viver, investir e crescer. Ibagi. Desde sempre, o lugar certo. O Criciúma está no campo de ataque agora após o chutão do Gustavo. Tenta chegar o Criciúma ao terceiro gol aí. Para encaminhar bem a vitória. Para encaminhar bem a vantagem. Felipe Matheus, homem no de costas. Marcação. Caiu. E o juiz marcou falta. Marcou toque de mão por ali. Reclamação de que teria sido no ônibus. Aquela coisa toda. E aí o camisa 7 do Brusque reclamou bastante. O Dionísio tomou um cartão amarelo. Boa chance para o Criciúma para dar uma resposta para o Brusque que estava tendo as melhores chances agora na sequência, Matheus. 40 minutos do segundo tempo. Com mais um amarelo no jogo. Dionísio 7 do Brusque. O Criciúma vai tentar na bola parada. Para seguir com a vantagem ampla para o jogo de volta. Tem a vantagem agora do 2x1 com o empate e conquistar o título. Mas anteriormente estava com 2x0. Poderia até perder. O Brusque foi atrás do Preju. Acabou diminuindo 2x1. Placar nesse momento falta no campo de ataque. Claudinho na perna direita. Felipe Matheus na perna canhota. Falta na intermediária pelo lado esquerdo. Para a equipe do Criciúma. Tenta chegar ao gol. O time Carvoeiro autorizaram na bola. Felipe Matheus fez o levantamento. Apareceu. Fez o toque de cabeça. A bola voltou. Ficou viva. Guilherme Queiroz. Dá um bago nela. Ela vai para a linha de fundo. Não. Evita a saída do Alex Juan. Fica viva ainda com o Baltazar Bárcia. Domingo no Uruguai. O de costas. Marcação. Tem 2x0 em cima dele. Ele vai na força. Tenta ganhar. Não consegue. Mas teve puxão. E aí sim a falta está marcada. É. Tudo que era para ser um escanteio. No final das contas. A defesa do Brusque conseguiu tirar. O Bárcia na fome. Acabou fazendo a falta de ataque. Bola para o Brusque. Que vai para o ataque. O Brusque tenta chegar no ataque. A dificuldade agora do Brusque é conseguir esse empate com o Criciúma todo na defesa. Protegido o esquema aerotécnico da equipe. O Claudio Tenkat e o Criciúma tenta levantar essa vantagem e seguir com ela para o jogo de volta. Felipe Matheus dominou. Paulinho Mocelin chegou firme e tem amarelo. É isso aí Matheus. Cartão amarelo para Paulinho Mocelin. Mais um amarelado na partida. Às 6h21. Início de noite de sábado. Torcedor final do campeonato catarinense. Se liga no tempo e no placar do futebol. Decisão em Itajaí. Jogo de ida no placar. 1. 2. 42 minutos do segundo tempo. Central. E agora valeu. Pedro marca de novo. Flamengo 2, Nova Iguaçu 0 na final carioca. No Gaúcho segue Juventude Grêmio 0 a 0. Na final paranaense, Maringá e Atlético no segundo tempo. 13 minutos 0 a 0. Pode ligar que aqui tem jogo. No rádio 90.3 FM da CBN Floripa. 95.3 FM da CBN Joinville. Juntas na decisão do campeonato catarinense. Aos 42 minutos do segundo tempo. Você está curtindo tudo aqui no rádio e também na internet com falta para a equipe do Cristiúma. Intermediária lá do esquerdo. Uma disputa de bola envolvendo o Marco Serrato. Ele puxa. O Meritão tem falta para o Tigre. Matheus, com a substituição da saída do Cássio e entrada do Marquinhos Gabriel, o Cristiúma fica sem saída de velocidade, mas administra um pouco melhor a bola. Está tentando o Tenkat com essa modificação defender com a posse de bola. Felipe Matheus no levantamento. Perna canhota. O cruzamento da grande era. Subiu de cabeça. Testou firme. Apareceu o Rodrigo. A bola foi direto para a linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Matheus Nogueira. Você ligado aqui na CBN. A rádio da torcida. Zita, construir bem é nossa arte. Apresenta o Residencial Jardim Nascente. Pronto para morar no estreito. Apartamentos de três dormitórios. Duas vagas de garagem. Conheça. Cristiúma no campo de ataque com o Marcelo Bermes. 43 minutos e 30. Segundo tempo de jogo. Felipe Matheus vai para o levantamento. Segunda trave. Matheus Nogueira soberano no lance. É, ele soberano. Pegou ali. Teve ainda uma rusga com o jogador do Cristiúma que tentou atrasar, mas já saiu jogando. E o Cristiúma já retoma a bola. Agora vai controlando o campo de ataque. O Cristiúma vai deixando a bola no seu campo de ataque e deixando o tempo passar. Está feliz demais com a vantagem. Está levando a condição de empatar no jogo de volta para conquistar o bicampeonato catarinense. E o seu décimo segundo título estadual. É o Cristiúma tentando o bi. O Brusque quer dar a resposta. Diminuiu após perder por 2 a 0. E o técnico Luizinho Lopes mexeu na equipe. Vai tentando de um jeito ou de outro. E o Cristiúma no campo de ataque e prende bola. 44 minutos do segundo tempo. É hora do último toque. Último toque. Oferecimento Ibagi. Desde sempre o lugar certo para encontrar o seu imóvel. Chico Lins e a decisão do catarinense até aqui. O Cristiúma foi melhor no primeiro tempo. E foi melhor inclusive até o gol do Brusque. Foi o 2 a 1 jogador do pênalti. A partir vai contigo e depois eu continuo. Diego Tavares lá no direito. O Brusque tenta no cruzamento da grande área. A bola sobrou. Jamerson em cima da marcação. Avançou demais. No toque de bola o Cristiúma responde no contra-ataque. Está sozinho o Viseu. Contra dois marcadores ele faz a abertura com o Felipe Matheus. Avança. Tem a passagem do Marquinhos. Gabriel passa para ele. Anson bem demais na cobertura. Ele já faz o passe com o Paulinho Mocellin. Vai avançando. Lado direito na velocidade. Mocellin intermediário de ataque. Passou o Guilherme Queiroz. Pé de bola. O passe é para ele. Lá vai o 17 do Brusque na quina da grande área. Pelo lado direito faz o passe com o Diego Tavares. Diego Tavares domina. Tem o Hermes em cima dele. Guilherme Queiroz. Está sozinho o Queiroz. Aí dentro da grande área só tem o jogador do Brusque. Com muitas dificuldades o Brusque agora para tentar ir no gol de empate. Vem o Mocellin. E diminuiu o espaço o Cristiúma. O Dionísio tenta sair jogando. Vem tocando bola o Mocellin. Volta com o Anson. O Anson vai recomeçar tudo lá atrás com o Wallace. Completa Chico. Então o Cristiúma foi superior até o gol do Brusque. O gol de pênalti do Guilherme Queiroz. A partir dali o Brusque melhorou. O Luizinho tirou. O Roneia adiantou bem as suas linhas. Abriu o jogo. Tanto pelo lado direito com aqui com o Paulinho Mocellin. Pelo lado esquerdo com o Alex Juan. E com o Luiz Henrique. Começou a acreditar mais. E colocou o Cristiúma em dificuldade. O Cristiúma aí a mexida do Tenkat foi colocar o Marquinhos Gabriel. Tentar defender através com a posse de bola. E o jogo ficou um pouquinho mais aberto. Mas o Cristiúma se confirmar essa vitória. Vitória justa. E uma vitória que dá um passo importantíssimo para a conquista do título. Com 46 minutos o árbitro deu mais 9 minutos. São os momentos decisivos desse primeiro jogo da final do Campeonato Catarinense. Vai acabar tudo sábado que vem. Mas o Brusque ainda quer um empate. O Cristiúma quer manter ainda essa vantagem. No campo de ataque e recuperação do Brusque. O Wallace dá um chutão. A bola viaja. Cai nos pés do Alex Juan. O campo de ataque vem com o Guilherme Queiroz. Ele devolve para o Alex Juan. Tem espaço. Diego Tavares dominou livre. Lado direito. Vai avançando para o levantamento. Segunda trave. Desafinou. A bola vai saindo. Não. Evitou de cabeça o corte da equipe do Cristiúma. A bola fica viva com o Alex Juan. Ele vai avançando do lado direito. Na velocidade do lado esquerdo ainda. Com o Paulinho Mocellin aliás. Tentou o domínio em cima da marcação. O Cristiúma vai na boa. Recupera a posse de bola com o Claudinho. Ele volta mais atrás da bola com o Rodrigo. Ele dá um chutão para o campo de ataque. A bola viaja. O Wallace de cabeça. O capitão do Brusque domina. Volta com o Jansson. Jansson dá um balão na bola. Ela fica com o Wallace. Ele se toca com o Luiz Henrique. Luiz Henrique gira. Vem a marcação do Cristiúma. Ele toca errado. Entrega nos pés do Felipe Viseu. Estava sozinho. Se precipitou na hora do passe. O Brusque recupera a bola com o Gemerson. Vai avançando camisa oito. Faz o toque no meio. Dionísio. Tem espaço. Bateu para o gol. A bola passa. Lambendo o travessão. Que chance. Que chance teve o Brusque. Até parecia que o Gustavo tinha tocado. Nada disso. Passou perto para conferir. E é nesse clima segurando a pressão que o Brusque faz. Que o Cristiúma vai promover alterações. Vem aí na sequência. Trauco. E ele e Edson no time. Chico Lins. Agora. Numa descida do Brusque. Um chute de fora da área. Quase aconteceu o empate. Pois é. Uma bola perdida pelo Viseu. Contra-ataque rápido. Final de jogo. Dionísio. Faltou pouquinho para acertar na gaveta. O Brusque pressionando nesse final de jogo. Acreditando. Sabe que é importante pelo menos levar um empate. Porque nessa desvantagem. É difícil reverter em Cristiúma. Se bem que a gente já viu coisas nesse campeonato catarinense. Mas o Cristiúma tomou um sufoco agora nesse final de jogo. E tem essas duas mudanças ainda para fazer. O técnico Cláudio Tencati. Para matar inclusive um tempo. O juiz deu nove de acréscimos. Estamos com 48 minutos no segundo tempo. E as mudanças é maior. Saiu camisa número 7. Felipe e Matheus para o 14. Trauco. Essa foi a primeira alteração. E a segunda é a saída do camisa número 19 do Cristiúma. Meritão. Para a entrada aí sim do camisa número 15. Eli Edson. E as mudanças Chico? O Felipe Matheus cansado para mim. O principal jogador do Cristiúma. Jogador que dá o ritmo. Bateu o escanteio do primeiro gol. Fez o gol de pênalti no segundo. É um jogador que tem uma qualidade acima dos demais. Cansado. Acho que é mais uma substituição pelo cansaço. Também para matar um pouquinho de tempo. E a entrada do Eli Edson no lugar do Meritão. Não sei se o Eli Edson vai fazer um volante ou se ele vai entrar. E terceiro zagueiro. Ele já jogou também nessa posição. Tem o Eli Edson. Portanto, o Eli Edson da base do Cristiúma. Vai ter essa oportunidade. Já foi titular em alguns jogos. Inclusive hoje apareceu. Isso. Pelo posicionamento entra como rolante. E não como terceiro zagueiro. 49 minutos do segundo tempo. Vamos até os 54 de acordo com os acréscimos assinalados pelo árbitro da partida. Braulio da Silva Machado. O Cristiúma vem com ela no campo de ataque. Tenta sair jogando rápido na bola. A equipe do Brusque já faz a recuperação. E sobe o Trauco no lugar do Felipe Matheus. Faz a dobra. Não tem mais a dobra pelo lado direito. Porque o Jonathan saiu. E ele faz a dobra pelo lado esquerdo com o Trauco e com o Marcelo Evers. Luiz Henrique vai para o levantamento. Na segunda trave não tinha ninguém. No centro da pequena área. Gustavo sai do gol para fazer a defesa. Vai matando o tempo. 50 minutos do segundo tempo. O Cristiúma está levando a vantagem de ser campeão catarinense. Até mesmo com um empate no sábado que vem às 4h30 da tarde. Quando tudo será reiniciado no estádio. Heriberto Wilson. Hoje é o primeiro tempo da decisão. Engue está já aí. Está dando o Tigre 2x1 para cima do Brusque. O Gustavo joga a bola no gramado. Dá um chutão. Aparece de cabeça o Wallace sem espaço. Sem alternativa. Ele dá um cabeceio. A bola sai em cabeça lateral. O Cristiúma vai administrando esse jogo. Esse tempo. E vai levantando. Pelo menos até agora. Uma parte da taça do campeonato. Esse é o objetivo do Cristiúma. Conquistar o bicampeonato catarinense. No sábado que vem diante do seu torcedor. Cobrança já feita. A bola na linha de fundo. Vai chegando para o levantamento do Viseu. Segundo a tráfica. E sobe. Forte demais. Chegava o Trauco para tentar dividir a bola. O Trauco foi no empurrão. Na força. E aí cometeu a falta. Cometeu a falta. Tudo que o Cristiúma quer. Deixar o jogo mais parado. Mas o Brusque já vai para a cobrança rápida. Troca de passes perigosos. Aqui na frente da área do goleiro, Matheus. É. O Matheus Nogueira teve que arrumar essa bola rápido. Porque tinha a pressão do Cristiúma. O Brusque tenta sair rápido. A bola tocada já no campo de defesa. Vai avançando com o Jemerson. Passava do outro lado. O Moçelinho. Ele prende bola. Administra o jogo. Toca com o Luiz Henrique. Luiz Henrique avança. Faz a abertura. Lado esquerdo. O time do Brusque tenta chegar ao empate. Luiz Henrique domina. Prende bola. No meio está pedindo o Alex Luan. Passa para ele não. Prendeu demais. Vem com o Moçelinho. Luiz Henrique domina. Em cima da marcação. Vai para um lado. Para o outro. Voltou. Moçelinho. Jemerson. Tentou espaço. Voltou com o Moçelinho. Vai dominando. Perna canhota. Cavadinha para dentro da grande área. Apareceu de cabeça. O corte do Claudinho. Escanteio para o Brusque. Minutos finais. É a chance que o Brusque tem de buscar o empate. Matheus. Jogada pela esquerda. Teve desvio. Vai para a bola. O torcedor do Brusque não sai até a cobrança desse escanteio. Lado esquerdo do escanteio. 52 minutos do segundo tempo. Paulinho. Moçelinho na bola. Autorizado pelo árbitro da partida. De levantamento. Quem sobe na pequena área. Gustavo. O goleiro Carvoeiro. Já dá um chutão para o campo de ataque. Tentando contra-ataque. Está pedindo o Marquinhos Gabriel. Foi puxado pelo Marcos Serrato. De um lado para o outro. Marquinhos Gabriel. Briga. E consegue a posse de bola. Vai prendendo a bola no campo de ataque. Vai sendo puxada pelo Dionísio. Persiste no lance. Manda seguir o árbitro. Olha a metida de bola. Com o Viseu. Cara a cara de carrinho. Defende Matheus Nogueira. A bola fica viva. Dentro da pequena área. Aparece o goleiro do Brusque para fazer a defesa. Jogada com todos os méritos. Para o Marquinhos Gabriel. Que acreditou na bola. Marcado com dois. Deixou ainda. O Felipe Viseu. Na cara do gol. O goleiro Matheus fechou. Ainda teve chance do rebote. Mas a bola foi do Brusque. Boa chance do Cristilma no final. 53 minutos. O seguro tempo. Vamos para os segundos finais. Do jogo em Guita e Jair. O Brusque ainda tenta o empate. O Cristilma se segura com a vantagem. 2x1 é o placar do jogo. Abertura lá do direito. Diego Tavares em cima do Hermes. Ele driba para um lado. Para o outro. Avança. Pela na direita. Vai para o levantamento. Gustavo. Sai para fazer a defesa. Cai na pequena área. Imagina o que ele está fazendo. O Zé Maia. Está segurando o jogo. O que o Cristilma quer para poder levar a vantagem para o sul do estado. O Brusque fez alterações buscando a ofensividade. E os minutos finais estão na mão do goleiro do Cristilma. 30 segundos decisivos. Braulio da Silva Machado já olha. Já olha o cronômetro. O Cristilma tenta chegar. Ele acresce mais um minuto. Acresceu mais um minuto. O árbitro da partida. Braulio da Silva Machado. Vamos até 55 minutos. Tem um respiro a mais o Brusque. Uma chance a mais de chegar. Um empate. Trabalha a bola. Marco Serrato. Dominou. A pele da canhota. Aliás. Chegava junto a ele o Gemerson. Agora sim. Vem o Gemerson. Camisa 8. Em cima do Luiz Henrique. Batida em cima do jogador do Cristilma. Era o Trauco. Tem lateral para ser cobrado rápido. Mas o Trauco continua caindo no gramado. Pois é. Jogador do Cristilma agora no solo. O próprio Trauco. Quando tem o lateral perigoso. O Brusque lá pela esquerda. O Braulio já pediu para levantar. Ele disse. Olha. Os finais estão acabando. Vamos lá. Vamos jogar. E é isso que acontece. O Brusque com a bola. Errei a nacionalidade ali. Era o uruguaio. Não era o peruano. Era o Bárcio no lance. Já está tudo certo com ele. E a equipe do Brusque vai com 30 segundos. Faltando o levantamento da grande aérea. Aparece. Corta. Corta o zagueiro Rodrigo. Acremesso lateral. Lado direito. O Luizinho Lopes corre de um lado para o outro. Vai tentando orientar o seu time. Vibra. O zagueiro da equipe Carvoeira. Quando apita o árbitro. Fim de jogo em Itajaí. Vantagem do Criciúma. Agora o Criciúma pode ser campeão. Sábado que vem com o empate. Vence em Itajaí. Dois. O Brusque teve só um no placar. E agora está tudo em aberto. Mas com uma vantagem. Carvoeira para o jogo no estádio. E o Heriberto Wilson. Na sequência vamos analisar o que foi essa vitória do Tigre em cima do Brusque. No litoral norte. Vem aí o Central da Bola. Central da Bola. Zé Maia. Oferecimento. Eletriar. Serviços. Soluções em climatização. Seis horas. Trinta e cinco minutos. Final de jogo aqui em Itajaí. A equipe do Criciúma conseguiu garantir a vantagem nesse primeiro jogo fora de casa. Tobias e Felipe Matheus marcaram para o Criciúma. Dois a um. O Guilherme Queiroz ainda descontou de pênalti no finzinho. No segundo tempo, melhor dizendo. E não foi o suficiente. Vai ter que buscar um resultado no sul do estado. O Brusque que precisa conquistar uma vitória. Enquanto o Criciúma com um empate já pode ser considerado o campeão. E aqui em Itajaí, campo neutro vamos dizer, torcida do Criciúma faz a festa. A bandinha do Criciúma era diferente do que nós observamos em Joinville com o Jack ou na capital com o Havaí Figueirense. É um modo diferente que a torcida do Criciúma tem de torcer. Na sequência, os jogadores do Criciúma, e eu vou buscar aqui uma palavrinha. Enquanto isso, eu quero ouvir Chico Lins, esse resultado, hein? Vitória do Criciúma, um jogo equilibrado, mas com melhores chances do Tigre. Ou não? Pode discordar também, hein, Chico? O Criciúma foi melhor no primeiro tempo, principalmente por ter mais gente no setor de meio de campo. No segundo tempo, dominou, teve mais volume, não criou grandes ocasiões, mas tinha o domínio do jogo. No segundo tempo, as mexidas do Brusque equilibraram um pouquinho, principalmente o posicionamento do Ronei, que veio um pouquinho mais para dentro. Mas não surtiu tanto efeito assim para o Brusque pressionar o Criciúma. O Criciúma fez o segundo gol numa jogada de pênalti, que quando o Brusque já tinha adiantado um pouquinho suas linhas e deixado muito espaço nas suas costas, o Claudinho aproveitou bem o espaço e sofreu o pênalti. Mas a partir daí, o jogo ficou à mercê do Criciúma e o Brusque estava um pouco desanimado. A gente até falava aqui durante a transmissão. Mas aí, numa jogada de falta, uma jogada, uma falta boba do Kaiser, feio o pênalti. E a partir desse pênalti, do gol do Queiroz, o Brusque pressionou, fez uma mudança interessante, o Luizinho colocando o Diego Tavares de lateral, invertendo o Paulinho Mocelin para o lado direito, o Luiz Henrique entrou do lado esquerdo para fazer a dobra com o Alex Juan e o Brusque no final cresceu. Poderia até ter empatado, o jogo ficou mais aberto, com mais volume de jogo, mais posse de bola para o Brusque, mas o Criciúma atacando também em contra-ataque. Mas o 2x1 acho que justo, pelo que a gente viu, e principalmente pela qualidade que tem o Criciúma no meio de campo. Chico, vamos lá abrir a nossa Zona Mista. Zona Mista. Oferecimento Zita. Construir bem a nossa arte. Vamos lá, pegar uma palavrinha aqui do pessoal, que está saindo e deixando a sua palavra, justamente o torcedor que faz a torcida por aqui e os jogadores que saem na comemoração. Vamos ouvir aqui um pedacinho, o Marcelo Hermes e o jogo, hein? Conseguiu o resultado, Criciúma. Sabemos que a final é decidida no detalhe, acho que a gente fez uma excelente partida hoje, pelos primeiros 90 minutos, na fatalidade, que nós tomamos um gol, mas agora tem mais 90, tem que entrar concentrado diante do nosso torcedor, jogar para frente para a gente sair vitorioso lá. Muito bem, está aí a palavra com o Marcelo Hermes, Felipe Vizeu por aqui também, o Felipe Matheus para falar com a gente. Vamos lá. Não tem nada ganho, final é assim, detalhe, então é comemorar bastante, mas com os pezinhos no chão, não tem nada ganho ainda, vamos trabalhar durante a semana, muita humildade, para que a gente consiga o nosso título lá diante do nosso torcedor. Está aí, a palavra aí com um dos atletas desse resultado, porque foi gigante, né? O Criciúma conseguiu a vitória fora de casa, embora a vantagem, no final das contas, o estádio seja neutro aqui em Itajaí para ambas as equipes. Vamos usar mais uma palavrinha por aqui com os atletas, estão saindo já a reta final, mas daqui a pouquinho eu vou pegar a palavra com o Rodrigo, zagueiro desse time, capitão também, está conseguindo liderar o time em busca do bicampeonato para a palavrinha com o zagueiro Rodrigo. Vamos lá. Pergunta aqui do nosso colega da rádio Cidade de Criciúma. Eu acho que em alguns momentos a gente pecou ali no último, no penúltimo passe, né? Mas está aí, a gente sabe também que o gramado é difícil, não só para nós, mas dificulta a equipe adversária também. Lógico que a gente tem que corrigir isso aí. Quando se ganha, a gente procura trabalhar ainda mais, né? Porque a gente nunca está satisfeito e a gente vai procurar trabalhar essa semana aí para ajustar ainda mais, para que a gente faça um excelente jogo em casa. Rodrigo, e do Brusque? Vamos lá. Pergunta do outro colega aqui da Rádio Aldonado, que foi na frente um pouquinho mais rápido do que eu. É outro jogo sábado e tem outra história. Você concorda com ele? Com certeza. Acho que o nosso time aqui, cara, a nossa equipe, é uma equipe de operários, né? Digamos assim, muito humilde. A equipe trabalha bastante, então a gente sabe da força do Brusque. A gente sabe que eles foram lá na primeira fase e nos venceram. A gente vai com muita força, com muita humildade e muito trabalho para que a gente possa fazer um excelente jogo no sábado. Aí. Foi a pergunta que eu iria nesse sentido. O Brusque foi um adversário, podemos dizer, à altura, mas precisaria de um pouco mais para conseguir sair a vitória por aqui. Chico, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Já que a gente está aqui nesse ritmo e a gente teve gol também, vou chamar antes aqui o Kleber Graval para atualizar aí a nossa classificação. Também passar o resultado pelos gols e o que a torcida está falando. Vamos lá. Classificação, oferecimento, energia e luz, iluminação, elétrica, energia solar, louças, metais e muito mais. Vamos lá, então, Zé Maia. Atualizando aqui os principais resultados pelos estaduais. O Atlético Mineiro estava vencendo o Cruzeiro por 2 a 0 no primeiro tempo e o Cruzeiro reagiu e empatou no finalzinho. Dinê, no argentino, marcou os 49, 2 para o Cruzeiro, 2 para o Atlético Mineiro. Juventude e Grêmio empataram em 0 a 0 no primeiro jogo da final gaúcha. Terminou também na final pernambucano. O esporte nos aflitos derrotou o Náutico 2 a 0. E no Carioca, 26 do segundo tempo, Flamengo com dois gols do Pedro vai derrotando o Nova Iguaçu por 2 a 0. na final do Paranaense Maringá e Atlético. No segundo tempo, empate em 0 a 0. Atualizando os números dos finalistas do Campeonato Catarinense, Cristiúma chega a 16 jogos com 11 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 25 e sofreu 13 gols. O Brusque sofreu a sua terceira derrota no Campeonato em 16 jogos. Tem 5 vitórias e 8 empates. Marcou 19 e sofreu 13 gols. Lembrando os critérios de desempate, Cristiúma, com essa vitória de 2 a 1, joga por um empate no próximo final de semana para chegar ao bicampeonato e ao seu 12º título catarinense. O caminho do Brusque é mais complicado. Se vencer por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Para ser campeão nos 90 minutos, tem que vencer por dois gols de diferença, Zé. Tá aí, um giro, principalmente pelo regulamento. Chico Lins. Ei, a garganta não está deixando aqui hoje, mas vamos lá, Chico Lins. Um pouco da palavrinha dos jogadores também. E aquela coisa, né? Felizmente, no regulamento desse ano, nós temos esse estímulo a jogar futebol. Em outras temporadas, nós tínhamos a vantagem do gol fora de casa, a vantagem do empate. Agora não. Tem que conseguir a vitória e é o que está acontecendo. Pois é, é inegável que o Cristiúma leva uma boa vantagem para casa. É um time que tem jogadores experientes, tem um torcedor que realmente faz a diferença no fator casa, diferente do que o Brusque viveu hoje em Itajaí. Não é a sua casa, não estava nem cheio do lado do torcedor do Brusque no estádio do doutor Iaciri Luz em Itajaí. E claro que é uma vantagem importante. Além do Cristiúma ter um bom time, faz o segundo jogo em casa e não é que pode perder, porque poder perder por 1x0 leva o jogo para a prorrogação. Mas tem a vantagem do empate. É um Cristiúma que fez, talvez aí nos últimos jogos eliminatórios, o seu melhor, sua melhor partida. Porque teve no meio de campo o equilíbrio que não teve em outros jogos. A presença do Claudinho, a sustentação que deu o Barreto e o Meritão no meio de campo. A qualidade do Felipe Matheus, que parece que é chovendo molhado, é um jogador que vem rendendo muito bem. E essas coisas do futebol, né? O Felipe Matheus passou aqui pelo Figueirense, deu detalhes, mostrou detalhes de qualidade, mas não teve a regularidade que tem no Cristiúma. No Cristiúma, ele é o jogador que realmente dita o ritmo do jogo. E ditou, mais uma vez hoje, foi o melhor jogador em campo, participou dos dois gols e foi importantíssimo para essa vantagem que o Cristiúma leva para o Heriberto Wilson. Está definido? Claro que não. A gente viu aí o futebol, o Barra recuperando, fazendo a virada em cima do Figueirense. A gente viu um Havaí que não conseguiu mostrar o seu favoritismo dentro de campo. Agora, o Cristiúma sai para o jogo do Heriberto Wilson, forte e com caminho asfaltado para o título. Mas o Brusque vai ter a volta do Rodolfo Potiguara, é um time muito bem organizado, é um time que acredita até o final. Tem um bom técnico, vai ser jogo difícil, mas claro que eu prefiro ser. Se eu estivesse no Cristiúma e no Brusque, eu preferia sair com dois a um, né? A vantagem que o Cristiúma tem depois desse jogo, primeiro jogo fora de casa. E a vantagem merecida, tá? O Cristiúma jogou um bom futebol. Não tudo aquilo ainda que eu acho que o Cristiúma pode jogar, mas hoje já foi mais próximo daquilo que esse time tem de potencial. Muito bem, vamos agora avaliar o lance e o cara do jogo. Lance do jogo Vamos lá, nós tivemos três gols hoje, dois de pênalti, um de cabeça, Tobias. Vou chamar o Matheus Boaventura aqui que tá um pouquinho quieto. Foi o narrador dessa partida. Matheus, você que narrou aí três gols no dia de hoje, pode começar. Qual foi o lance? Vamos lá. Pra mim, o lance que acabou definindo pelo menos a vantagem do Cristiúma foi o segundo gol. O gol convertido de pênalti pelo Felipe Matheus e até foi com bastante emoção porque o pênalti não teve nenhuma dúvida. O Matheus Nogueira acabou cometendo o pênalti em cima do Claudinho. Mas na origem do lance, o Claudinho tava ali num lance muito ajustado. Aí o VAR demorou pra conferir mais de quatro minutos de apreensão pra saber se tava ou não impedido. E aí na conferência, com a linha traçada, a Charlie foi lá e conferiu que o Jansson dava condição para o Claudinho no início do lance. Acabou sofrendo o pênalti. Felipe Matheus foi pra rede, dois a zero, o Cristiúma. Naquele momento até encaminhando praticamente um título. Depois ainda com dois a um, o Cristiúma ainda pode ser campeão com empate. Mas o lance do jogo, o segundo gol carvoeiro. Segundo gol, cobrança de pênalti. E aí Chico, vai nessa também? Vou acompanhar o Matheus, eu vou acompanhar o Matheus. Claro que o gol foi de pênalti, mas na jogada, é uma linha adiantada do time do Brusque. O Claudinho tem essa característica, é um jogador que não é aquele velocista, mas tem passadas largas. É um cara que tem, aproveita bem o espaço. E foi o jogo, o gol, que definiu a vantagem. Naquele momento dois a zero, mas definiu a vantagem importante que o Cristiúma leva para a segunda partida. Eu acompanho o Matheus, fico com o segundo gol. Boa, tá aí portanto o segundo gol do Cristiúma, eleito o lance do jogo. Quando o Cristiúma aparecer aqui, talvez pudesse abrir mais. O jogo por aqui acabou, mas tem outros em todo o Brasil. Kleber Grabaltska. Tem o terceiro gol do Flamengo, agora é gol contra no Maracanã. Flamengo vai despachando o Nova Iguaçu com facilidade, botando a mão na taça. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0, terminou no Cearense. Fortaleza e Ceará 0 a 0. Que isso, né? Um time de Série A de Libertadores como o Flamengo fazendo 3 a 0 no time de Série D, surpreende, né, Chico Lins? Não, não surpreende, viu? Isso é lógico. Mas se bem que o futebol não tem nada... Eu tô achando que o Kleber Grabaltska não tá acompanhando o futebol espanhol. Tô esperando aqui que ele dê o 1 a 0 do Barcelona, ganhando aí com as calças na mão o Las Palmas. Tá 1 a 0, faltam 6 minutos. O Chico, ele tá no placar internacional e eu tô nos estaduais aqui. Não, pai, a gente tem que dividir, né, meu querido Kleber? Tem que dividir aqui a responsabilidade. É muita coisa aqui, Chico. O intervalo tava 0 a 0, né? Mas eu tava de olho aqui. Muito obrigado pela atualização aí. Mas amanhã, se tu quiser me atualizar, por exemplo, o Real Madrid jogando com o Atlético Bilbao e o Bilbao fizer um gol, aí tu pode me avisar em casa, porque aí vamos estar torcendo. Vou mandar um atos. Valeu, querido. Daqui a pouco a gente retoma o sinal com Zé Maia direto do estádio Doutor Ercíro Luz em Itajaí. Vamos continuar com os quesitos a partir de agora. Cara do Jogo E aí, Chico, quem foi o cara do jogo? Eu já, mais ou menos, na minha fala final do jogo, pra mim, Felipe Matheus. Ele é o equilíbrio desse time do Criciúma. Participou do primeiro gol batendo o escanteio, participou do segundo gol convertendo o pênalti. Eu fico com o Felipe Matheus, porque ele foi o chefe do setor que definiu o jogo pra mim, que foi o meio de campo do Criciúma. Felipe Matheus também é meu voto como o cara do jogo. Jogador importantíssimo nesse esquema do técnico claro de Tenkat. E já tem esse reconhecimento da própria torcida, porque ele fez todo o caminho, a trajetória do time. Desde a Série C, chegando em Série B do catarinense, conquistando o título. E esse ano, além de tentar o bicampeonato catarinense, vai estar na equipe que disputa a elite do futebol nacional. Felipe Matheus, o cara do jogo. Faltou falar da arbitragem. Oferecimento, caçol. Tudo para construir, reformar e decorar. Vamos lá, Chico Lins. Brown e da Silva Machado no apito, com a arbitragem de vídeo da Charlie Wendt Straub-Deretti. Primeiro tempo, tudo tranquilo. Mas no segundo tempo, teve bastante trabalho, pelo menos com a marcação dos pênaltis, né? Mas olha, eu acho que a arbitragem foi boa, porque teve pênalti para o Brusque, teve pênalti para o Criciúma. Na minha, o único que ficou um pouco mais na dúvida foi o pênalti sobre, a favor do Brusque, que não teve uma imagem, para mim, conclusiva. Mas o Braulo estava muito bem posicionado. Os cartões amarelos foram corretos. Eu acho que o resultado da partida não passou pela arbitragem. Eu acho que teve um VAR e a arbitragem de campo, eu acho que fizeram uma boa atuação. Vou dar uma nota 7,5, 8 para eles. Nota boa, nota boa para toda a equipe. Lembrando que não tivemos aquele erro crasso na arbitragem. Mas nós temos algumas polêmicas, pelo menos para a torcida. Aí sim, a torcida vale a discussão em todo momento. Por isso, eu vou acionar o repórter da galera. O Leandro Pintor está gostando, pelo menos do que foi essa final e a expectativa para o jogo de volta no estádio Alberto Wilson. Ele disse que o campeonato todo foi bom em si e hoje também foi bom de ver essa decisão. Já o Mauro, o Mauro do Pântano do Sul está criticando a arbitragem do Braulo da Silva Machado. Ele reclamou, pelo menos naquele momento, no que está dizendo o Mauro aqui, sobre a confirmação do pênalti para o Chris Silva. Só que a dúvida foi do impedimento. A imagem acabou provando com a linha traçada que não. E depois teve um pênalti marcado para o Brusque também, que o Braulo deu em campo. Os dois ele deu em campo. Pois é, eu pelo menos não vi. Nas imagens, o primeiro pênalti para mim foi claríssimo. A dúvida era a posição do Claudinho na jogada. E me pareceu o Jansson por dentro, dando condição. E no segundo pênalti, no pênalti a favor do Brusque, me pareceu o pênalti. Mas eu não vi uma imagem conclusiva e o Braulo estava muito bem posicionado. É, a arbitragem como discussão para a torcida, mas pelo menos nesse momento, não interferiu no resultado do jogo de hoje. O VAR conferiu os lances. A questão do pênalti, o Braulo viu de perto a marcação para o Brusque, a bola pegando no braço do jogador. E teve o pênalti com a conferência para saber na origem do lance, se o Claudinho estava ou não em condição irregular. A imagem mostrou que ele estava atrás da linha do último jogador do Jansson, zagueiro do Brusque. Até eu queria falar, Matheus, assim, do Brusque. O Brusque não fez uma grande atuação, melhorou na reta final. E o Jansson teve uma falha no jogo, uma, foi dando o primeiro gol. Ele até, ele subiu junto com o Meritão. E ele, eu acho que o Wallace acreditou que ele ia vencer a disputa individual. E aí, meio que se encolheu. E aí, foi quando a bola sobrou para o zagueiro Tobias Figueiredo. Junto com o Cais, os dois chegaram sozinhos. Foi a única falha do Jansson no jogo. Hoje, ele justificou o apelido de... Não é, Barez? Não, não. Gamarra do VAR. Barez é um pouquinho demais também. Os caras querem... Pô, Barez, aí eu peguei pesado. Vamos, então. Informação de serviço, agora que o Pista Limpa acaba de informar. Na BR-101, em Palhoça, sentido norte. Na subida do Morro dos Cavalos, tem um veículo parado sobre a via com problemas mecânicos. Isso na faixa da direita. Atenção para você, motorista, aqui na região da Grande Florianópolis. Com a participação da torcida, também vamos conferir o bolão da galera. Oferecimento Soluções Financeiras é com a Cressol, onde tudo começa por você. A gente teve o palpite lá no primeiro tempo de jogo, até conferiu depois, né? A Zenil da Maia tinha anotado 2x1 e depois não ficou claro se era para o Brusque ou para o Cristiano. Depois ela falou que era para o Brusque, acabou não acertando o 2x1 porque foi para o Tigre. Tivemos também aqui o Fabiano que colocou 0x0 no confronto. O Cristiano tinha botado 2x2, chegou perto também. No caso do Cristiano foi o que chegou mais perto porque o Felipe tinha botado 1x0 para o Cristiano. Então ninguém cravou o 2x1 para o Tigre, mas em termos de vantagem, o Felipe colocou 1x0. E 1x0 é a vantagem, né? Na diminuição do placar, não tem gol marcado fora de casa. 1x0 é a diferença que o... Um gol de diferença é o que a equipe do Cristiano leva para o jogo de volta no estádio. Heriberto Ilse no próximo domingo. Com essa vantagem, o Cristiano conquista o campeonato com um empate no próximo sábado a partir das 4h30 da tarde. A gente volta agora para o estádio, o doutor Ercílio Luz com o Zé Maia. Vai daí, Zé! Opa, Matheus, só fui falar do Flamengo. Algum flamenguista desligou aqui a energia, hein? Os amigos do Chico, né? Não, Itajaí tem muito vascaíno. É, flamenguista também, né, Chico? Ah, pode ter sido um vascaíno também que não quer ouvir nada sobre o Flamengo. Pode ser, pode ser. Pode ser. Bom, é isso, Matheus. Fechamos aqui os quesitos. Agora estamos com 6h55. E os torcedores do Brusque, que ficam aqui mais próximos à parte da arquibancada social, acabam saindo mais desanimados. Vão voltar um pouquinho mais rápido para Brusque. Aqueles que voltam para Crescima demoram mais um pouco. Eu vou para Florianópolis, Fico, no meio do caminho. Mas ficou aquele clima, né? Brusque não conseguiu fazer o seu resultado aqui jogando em casa, entre aspas, e sai atrás do resultado. Na sequência aí nós teremos as coletivas do Brusque com o técnico Luizinho Lopes. Também a coletiva com o Claudio Tenkat, que é o treinador do Criciúma. E a gente vai repercutir as duas coletivas com os trechos na programação amanhã, no Giro Total, apresentado pela Fernandinha Moro e pelo Dudu Machado. Repercussão, é claro, do nosso futebol e aqui da nossa região. 6h56, Chico Lins. É isso, né? Fica agora a expectativa para a próxima partida. O Criciúma deve reforçar aquilo que já tem. O Brusque deve promover algumas alterações. Talvez Dionísio já comece na titularidade. Percebeu que o Rodolfo Portiguar volta, né? Não precisa cumprir suspensão. Tem essa, tem um... Então, algumas mudanças que a gente vai acompanhar para o final de semana que vem, com a equipe que também estará ao vivo lá no Heriberto Wilson. Não, sem dúvida. O Criciúma sai com essa boa vantagem. Mudanças acontecerão no time do... Principalmente no time do Brusque. O retorno do Portiguara é absolutamente seguro, certo. Porque é um jogador que faz falta. E eu imagino que o Criciúma vai manter o Claudinho no meio de campo, essa dobra pelo lado direito. Porque deu muito certo. É um time que fica muito forte quando preenche mais o meio de campo, quando tem essa superioridade. Porque além da superioridade, da qualidade técnica desses jogadores, tem superioridade numérica no meio. E ele mostrou claramente no jogo de hoje. Muito bem, Chico. Um abraço, Zé. Um abraço ao Kleber Grabauska. Um abraço a todo mundo na CBN Joinville, na CBN Florianópolis. Prazer estar com vocês mais uma vez. Sábado que vem estamos de volta. Chico Lins foi quem foi o comentarista do jogo de hoje, dessa primeira parte da final entre Criciúma e Brusque. Hoje foi Brusque e Criciúma, mano de campo do Brusque. O Matheus Boaventura foi quem narrou os três gols, além dos demais lances da vitória do Criciúma, Matheus. Não dá pra reclamar de gol, hein? Contigo, o último jogo que eu fiz foi 2x2. Teve pênaltis. E agora também, três gols. Vai se narrar em Criciúma também. E tá se puxando gols, hein, Matheus? Pois é, o bom é narrar gol, né? Inclusive, nessa final, a expectativa é de um jogo ainda mais movimentado do que aconteceu hoje, porque o Brusque vai ter que partir pra cima do Criciúma. Vai ter que, pelo menos na estratégia do Luizinho Lopes, a gente sabe que é um técnico mais cauteloso, né? Não vai ser aquele Brusque, eu acredito, né? Atirado logo desde o início da partida, porque sabe administrar que com um gol também, uma vantagem mínima, o Brusque deixa tudo igual. Então, há uma expectativa grande pra esse jogo de volta e a expectativa também pra saber se a torcida do Criciúma vai bater ou não o recorde de público em 2024, que pertence até agora na Arena Joinville, pra Joinville e Havaí, mais de 16 mil torcedores. Vamos ver se a torcida carvoeira vai colocar mais 16 mil torcedores no próximo sábado, às 4h30 da tarde. A expectativa é de casa cheia, com certeza isso vai acontecer. Vamos ver se vai chegar no recorde, mas vamos ter sim um segundo jogo ainda melhor pra saber quem vai ser o campeão catarinense em 2024, Zé. Um abração pra você, pro Grabowski, o Chico, toda a audiência aqui na CBN Floripa e CBN Joinville. Um abração. Valeu, Matheus. Prazer trabalhar contigo, assim como Chico Lins e Kleber Grabowski, que esteve no plantão hoje. Fala, Kleber. Bom descanso pra ti. Um abraço, um abraço, Zé Maia. Só confirmando, terminou mais uma final dos estaduais. O Atlético derrotou o Maringá por 1x0 lá em Maringá, gol do Pablo. No Maracanã, finalzinho de jogo, Flamengo 3x0 em cima do Nova Iguaçu. E pro Chico Lins e tranquilo pra casa, finalzinho de jogo. Ainda não terminou, o Barcelona vai derrotando o Las Palmas 1x0. No Espanhol, o gol foi do Rafinha. É, não dá pra falar do Barcelona agora, senão derrubou de vez aqui a nossa transmissão. Um abraço. Valeu, Chico. Obrigado também a você que esteve aqui na parceria. Lembrando, Eduardo Macedo lá na técnica, aqui o Leandrão, diretamente de Itajaí com toda a equipe da NSC, onde levamos essa decisão da primeira partida do Campeonato Catarinense diretamente de Itajaí comigo, Zé Maia, aqui nas reportagens. Pra você, ouvinte de Florianópolis, região, e Joinville, região também, com a CBN aí do Norte. Ficamos por aqui. Um abraço. Repetimos o futebol nesse domingo também. E ao longo da semana, com muito debate. Um abraço. Até mais. Tchau. CBN Floripa. O nosso futebol para o nosso torcedor. Oferecimento. Cassol. Tudo para construir, reformar e decorar. Soluções financeiras é com a Cressol, onde tudo começa por você. Ibagi. Desde sempre o lugar certo. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia, no atacado e varejo. Energia e luz. Iluminação, elétrica, energia solar, louças, metais e muito mais. Isita. Construir bem é nossa arte. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre e me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por todos nós e na Cressol, tudo começa por você. A gente está sempre procurando o melhor lugar para viver, investir, crescer.